Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o César Garcia. E aí? E aí, tudo bem? Tranquilo? Você tá tranquilo mesmo? Mais ou menos. Tô nervoso, mas vamos lá. Isso. O César tem uma história aqui que foi deportado. Foi isso mesmo, cara. Que é a palavra mais temida pelo imigrante. É. Essa é mesmo. A gente fica aí com medo, né? Todo mundo, ah, foi deportado e tal, quero saber como é que foi e tal. Então ele vai contar tudo, ele disse que vai contar aqui. Vou contar tudo. Os detalhes, né? É, mas tem que mandar pergunta aí. Se mandar pergunta eu respondo e sem filtro. Isso aí. Tomara que a gente não seja cancelado hoje. Isso aí. Então, é, vou pedir pra você aí que já tá chegando agora, pra ir deixando o like, né? Pra essa live se espalhar pra mais gente. Se não for inscrito, se veio aqui por causa do César, aproveita e se inscreve, porque tem as histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda e na Europa, né? Nos outros países da Europa também. E eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que sempre aparecem aqui na tela do Boulder. Então, se aparece aqui é porque tem o selo de qualidade do Boulder. E hoje eu quero falar especificamente da Mundus Agency, pra você escrever a sua história aqui na Irlanda também. E você, né, tem que comprar um curso de inglês, tem que vir aqui como estudante, normalmente. E aí você vai aprender inglês, você vai fazer toda a sua história aqui na Irlanda. Então, a Mundus é especialista nisso e também é especialista em ensino superior aqui na Irlanda, né? Pra você que já tá aqui, já acabaram as renovações, não quer ser deportado. É, importante, importante. A Mundus tá com a promoção aí até o dia 31 desse mês na faculdade Holmes, né? Holmes Institute, por 3 mil euros. É isso mesmo? Olha só, cara, 3 mil euros a faculdade de business. Então, confere aí, entre em contato com a Mundus, fala que veio pelo Boulder, pra dar aquela moral aqui pra gente, beleza? E também eu quero agradecer a Vintage Studio, por estar sempre aí presente aqui no Boulder, pra você ficar com o cabelo bonito aí, ó. Ele veio com o cabelo arrumado aqui. Ah, eu tive que dar um tapa hoje, né, meu? Vai lá na Vintage, que fica na Capo Street, que é aquele salão que tem o jeitinho aí dos brasileiros, beleza? E fala que veio pelo Boulder também, isso é sempre importante. Então, é isso aí, cara. E aí, vamos lá. Obrigado por ter vindo aqui pra abrir a sua história, né? Porque eu acho que as histórias, como você perguntou, né? As histórias aqui das pessoas são felizes, né? Normalmente. Pois é, hoje... Não, mas assim, as histórias que tem algum perrengue, alguma coisa muito... Chamar isso de perrengue também é um eufemismo, né? Mas assim, que tem alguma coisa muito grave serve de alerta, né? Pra todo mundo. E mais... Vamos começar do começo, vamos... Não, mas eu acho que isso que você falou, Felipe, é exatamente assim o meu... A minha vontade. Porque, fazendo um disclaimer aqui já pra galera, eu não vim aqui promover nada, assim, né? Eu não tenho empresa, eu sou funcionário público, né? Trabalho no hospital e... Enfim, eu vim aqui com o intuito mesmo de fortalecer, de alguma maneira, a nossa comunidade brasileira aqui na Irlanda. Assim como você e tantos outros... Pessoas que têm empresas aqui, né? Empreendedores aqui na Irlanda. Eu acho, cara, muito legal essa coisa da comunidade brasileira. E se eu puder contribuir aí, pelo menos dizer o que você não faz pra poder se deportar, né? Eu fico feliz já, cara. Então... Não, mas é importante, é importante. Mas vem cá. O que é que você veio fazer aqui da primeira vez? O que é que você veio buscar? Como é que surgiu a Irlanda na sua vida? Tá. Então, vamos lá. Eu... Bom, vou começar contando um pouco da minha vida bem resumida. Eu trabalhava com tecnologia antes, trabalhava com Linux. Até assisti o episódio aí do Matheus, que veio aqui. E eu fui fazer um serviço voluntário lá no Nordeste. Que, cara, é onde eu deixei meu coração, assim, né? Eu morei dois anos lá. E foi maravilhoso. E quando eu voltei desse serviço voluntário, né? Pra São Paulo, que é de onde eu sou. Eu fiquei... Poxa, o que eu faço agora e tal? Eu não queria mais trabalhar com essa coisa de tecnologia. E aí eu fui estudar economia. Nada a ver com que... De tecnologia você saiu pra economia. Fui estudar economia. Sim. E aí eu comecei a estagiar, daí, numa agência de intercâmbios. Lá no Brasil. Lá no Brasil. Mas era no setor financeiro, né? E aí eu comecei a meio que... A ter contato, assim, com essa coisa de intercâmbio. Como é que funcionava e tal. E... Porque antes disso nunca tinha passado nada disso pela sua cabeça? Ou... É, eu tinha, assim... Principalmente nesse serviço voluntário. É... Vou até falar aqui. O... Não sei se você já ouviu falar dos mormons. Sim. Eu era um daquele lá de plaquetinha. Você era mormon? Eu fui mormon, cara. Eu era um missionário. E aí eu tive muito contato com americanos, né? Já com os gringos aí e tal. Então eu sempre tinha esse interesse de aprender a falar inglês. Entendeu? E aí tinha muito essa vontade de ir principalmente para os Estados Unidos. Sim. Por causa do idioma. E eu sabia que se eu aprendesse inglês, muitas portas iam se abrir para mim na minha vida. Enfim. E aí quando eu estava lá nessa agência de intercâmbio, eu comecei a perceber que não existia só os Estados Unidos, né? Que não é o único polo aí que fala inglês no mundo. Enfim. E aí me surgiu essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Irlanda e tal, né? E o que me chamou mais atenção na época era porque aqui na Irlanda a maioria do pessoal já sabe que você pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Cara, eu venho de uma família muito simples assim, né? Eu morava do lado da periferia lá de São Paulo. Quem conhece ali o Jardim Jaqueline em São Paulo? Eu não faço ideia. Ah, cara, é uma favela ali que fica na Zona Oeste de São Paulo, perto do Paraisópolis. Paraisópolis. É, já ouvi falar. É, já ouvi falar. Eu morava ali, cara, sabe? A minha mãe sempre foi dona de casa, o meu pai tinha uma lavanderiazinha. E aí a gente nunca tinha muita grana assim, né? Pra pagar o intercâmbio e tal. E eu fazia estágio, então não tinha grana. E aí foi o segundo ponto que me chamou a atenção na Irlanda, que era muito barato. Sim. E aí eu falei, poxa, aí já cabe no bolso e eu consigo me manter enquanto eu estou estudando. Aí isso foi arrebatador pra mim. Eu falei, meu, é lá, eu preciso ir pra lá. E na época ainda era um ano de vista, né? E quando foi isso, então? Foi em 2014, que eu vim. 2014. Você veio da primeira vez. Da primeira vez. É, então a Irlanda abriu a cabeça mesmo pra outros países que existiam no mundo, né? Não só os Estados Unidos. Eu vim com a intenção mesmo de aprender inglês e voltar pra casa. É igual, acho que a maioria da galera que vem pra cá, não pensa em ficar muito assim e tal, né? E eu vim com essa intenção. Eu falei, meu, eu vou aprender inglês e vou voltar. Tanto é que na época a minha atual esposa, ela era minha namorada. E aí a gente falou, meu, e aí como é que a gente vai fazer e tal? E ela ficou no Brasil e eu vim embora, cara. E aí eu vim pra Irlanda. Você veio aqui a... É, tipo, só aprender inglês mesmo. É, foi só pra isso, cara. E como é que foram os primeiros passos aqui? O que você achou da Irlanda? Então, eu cheguei aqui, cara, sem conhecer nada. Nada, nada, nada. A única coisa que eu... Tudo que eu sabia sobre a Irlanda, na verdade, era o canal do Marião, cara. Tudo. O Marião na Europa aí me salvou. Eu assistia desde a época que ele ainda cozinhava, fazia uns pratos e tal. Ele tinha umas enquetes lá que ele fazia umas comidas e tal. E... Era tudo que eu sabia. E na época ele não tinha tanto vídeo igual hoje, né? E tal. Então, eu nem conheci os classificados, nada, nada, nada. Conheci tudo aqui. Pô, chegou cru mesmo, né? Cheguei cru, sem falar inglês, sem nada. E aí, foi um susto, né, cara? Todo mundo. Você ainda era mórmon nessa época? Ah, cara, posso dizer que sim. Ou ainda é, eu não sei. Então, já faz um tempo já que eu não vou pra igreja, que eu não me conecto mais com a religião e tal, né? Mas muitos dos princípios, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, eu ainda sigo, assim. Eu acredito que é verdade, acredito que me formou o meu caráter, enfim. E só me ajudou, na verdade, a chegar até onde eu cheguei. Então, eu já tinha morado sozinho. Então, assim, eu tinha que me virar lá, né? Tinha que lavar minha roupa, enfim. Vida de adulto, né? E quando eu vim pra cá, pelo menos esse choque eu não tive. Porque eu vim pra cá muito novo também. Eu tava com 21, 22 anos. Pô, muito novo mesmo, né? Pra você fazer uma... 22, né? É. Isso mesmo. É, mas aí, acho que a religião teve um bom freio. Não sei, né? Eu tô aqui julgando, nem sei, né? Se é verdade, mas foi bom que você não gastou todo o dinheiro na tarde. Ou não sei se gastou. Então, na verdade, eu acho que foi um freio bom e também um freio ruim, ao mesmo tempo. Porque isso me privou também de descobrir várias outras coisas. Vou dar um exemplo. Eu não queria trabalhar num pub ou então num café, por causa da igreja e tal. E aí, isso já me limitava, porque aqui tem muita vaga pra trabalhar em pub, em café e tal, sabe? Então, em alguns aspectos foi muito bom que, sei lá, me protegeu de algumas coisas, mas também de outras não me deu acesso, entendeu? Entendi. Mas, então, aí esse início foi ok, né? Você tava estudando, tava morando... Aquela coisa de intercambista. É, acomodação, dividi no quarto. Aí, cara, fui trabalhar... Meu primeiro emprego aqui foi de floor staff, né? Pra quem não sabe, é recolher no copo, prato de uma padaria. E aí, foi o meu primeiro emprego aqui. E depois eu fui trabalhar numa agência de intercâmbio, vendendo intercâmbio. E, cara, fiz um monte de coisa. É que você já tinha experiência lá do Brasil e fui trabalhando numa agência aqui. Aí, trabalhei com isso. Depois fui trabalhar de rickshaw. Eu vi o episódio do Lulu também, que veio aqui. Trabalhei de rickshaw um tempão. Inclusive, cara, o rickshaw foi uma experiência diferente. Mas aí você tá dizendo, ah, eu era mormon, não trabalhava no pub, mas trabalhava de rickshaw à noite. Então, cara, eu acho que tudo isso foi um processo de desconexão mesmo, entendeu? Eu comecei a perceber que eu precisava ter acesso a certas coisas, em que eu não me identificava muito mais com os dogmas e com as práticas da religião, entendeu? Entendi. Mas, então, o seu intercâmbio foi completamente normal, assim, naquela época e tal. É. E aí, foi chegando no final. Como é que você... Assim, o que aconteceu? Você decidiu ficar aqui ou você falou assim, ah, eu estou aprendendo inglês e tá na hora de voltar? Como é que foi? Então, na época, a gente tava com... A gente tinha direito a um ano de visto, seis meses de estudo, seis meses de férias. Eu vim com a intenção, primeiro, assim, de ficar seis meses aprendendo inglês, voltar pra casa, lá pros braços da minha amada. E aí, quando deu seis meses, pô, eu percebi que meu inglês não tava aquilo que eu queria, que eu gostaria. E eu já tinha mais seis meses de visto. E aí, foi quando eu liguei pra minha esposa atualmente e falei, olha, então, como é que a gente vai fazer, né? É, a gente vem, vai, não vai, como é que vai ser? E aí, por causa de toda essa coisa da igreja e tal, a gente falou, não, olha, não dá pra ir a gente morar junto só como namorados, né? A gente precisa daí se casar. Eu falei, então, beleza. Se esse é o teu passaporte pra vir pra cá, a gente casa, né? Sim. E aí, a gente marcou o casamento, cara, ela ficou lá no Brasil, preparando tudo sozinha, fez tudo sozinha, juntou dinheiro e tal. E aí, eu fui pro Brasil, numa sexta, a gente casou no sábado, na segunda a gente voltou pra Irlanda. Sério? É, cara. Foi assim, um final de semana, cara. Então, a Lua de Mel já foi aqui. Foi aqui, é, tá sendo até hoje, né? Pois é. E quando ela voltou, sentiu muita... A vida mudou muito, né? De sol... Bom, você tava namorando ainda, mas a distância, né? E aí, a vida de casal aqui mudou, né? É, tudo diferente, né? Quando eu vim dessa... Quando eu casei e trouxe ela pra cá, a minha irmã também veio junto e meu cunhado já tava aqui. Então, a gente meio que morou um tempo juntos e tal, até a gente se estabelecer melhor. Talvez, 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 né? Aquela coisa. E aí, a gente... Ela começou a trabalhar de babysitter, eu trabalhava na agência ainda e conciliava com o Rick Shaw. E aí, depois eu saí desse emprego aí também, comecei a trabalhar de housekeeper, quem não sabe, é camareiro, né? De hotel. Sim. Trabalhei com agência, fui trabalhar em vários hotéis aí. E... E aí, a gente... Foi esse choque mesmo, cara. A gente teve que ir aprendendo a conviver junto, uma mudança completa, né? De país, de idioma, de cultura, de vida de solteiro pra vida de casado, né? Eu tava já longe da minha esposa fazia nove meses. Então, por mais que a gente se falasse direto e tal, é difícil ficar namorado à distância, né? Não sei se você já... E aí, quando eu fui pra lá, eu fui um dia antes do casamento. A gente se casou. Então, basicamente, eu me casei com uma pessoa que eu nem... É. Não via fazer nove meses, não... Sabe? É um risco, né? É, foi um risco, cara. Pois é, olha aí. Bom que deu certo, né? Mas é um risco. E aí, então... Mas aí, vocês dois voltaram aqui e estavam como estudante também, né? Isso, estudante, aí eu fiz minha primeira renovação, aí já tinha mudado pra oito meses, nesse meio tempo, né? Aí eu fiz minha primeira renovação, ela renovou, aí quando chegou na última renovação, renovei também, e aí... Ela ainda não, porque ela veio depois e tal, e aí ela engravidou, cara. Engravidou. É. Caramba. Foi bem nessa época aí, na minha última renovação. Dois estudantes, né? Morando num país diferente, aí... E aí, mulher grávida. Pô, aí já é um... É. Então, aí começou a... As coisas ficarem mais complicadas, né? Porque daí a gente começou, poxa, o que a gente faz, né? E o nosso maior medo era que naquela época, eu não sei se você lembra, tava tendo uma epidemia de zika vírus lá no Brasil. Então tinha muita microcefalia de bebês que tinham... Sim, eu lembro. Então a gente tava com muito medo de ir pro Brasil e colocar a vida do nosso filho em risco, entendeu? E aí a gente começou a ficar muito preocupado. Nesse meio tempo, o que que aconteceu, Felipe? Eu fui convidado a trabalhar numa maternidade aqui na Irlanda, que é onde eu trabalho hoje. Sim. E aí eu fui trabalhar lá, foi muito legal, porque como eu trabalhava ali no hospital e tal... Mas fazendo o quê? Qual o serviço? Trabalho de cleaner. De cleaner. É, de housekeeping também e comecei lá fazendo isso e aí foi muito legal, porque quando eu disse que minha esposa tava grávida, eles super acolheram a gente, foi muito bacana. Então a gente se sentiu muito acolhido mesmo, assim, né? Muito seguro de decidir, vamos ter o filho aqui, entendeu? Vai ser aqui. E em paralelo a isso também, a gente ouviu muito falar esse lance de cidadania, olha aí, apareceu a prática na hora certa. Apareceu, muita gente falava sobre cidadania e tal, e a gente já tinha gostado da Irlanda e falou, meu, acho que a gente quer mesmo ficar aqui um tempo, vamos tentar construir nossa vida aqui, né? E nosso filho vai nascer aqui, enfim, a gente tava com essa proposta de cidadania. Então a gente começou a pesquisar, eu fui ver, fui atrás dos meus antepassados, encontrei ali a minha linhagem italiana e daí a gente falou, não, beleza, tá tudo dando certo agora que ela engravidou e tal. Eu tô na minha última renovação de visto, mas eu tô trabalhando no hospital, um trabalho super legal, ela vai ter o bebê lá no hospital onde eu trabalho, a gente tem o lance da cidadania, então assim, tava tudo... Perfeito. Perfeito, cara, tudo indo dando certo, entendeu? Mas a mentalidade de vocês já era nesse período assim, vamos morar aqui, vamos construir uma vida na Irlanda, né? É, é porque assim, Felipe, lá no Brasil a gente não tinha muitas raízes, a não ser família mesmo, porque lá eu fiz um estágio, entendeu? Eu tranquei a faculdade pra vir pra Irlanda e ela também, ela tava trabalhando numa escola, ela fazia pedagogia e tal, e enfim, a gente não tinha muita raiz, né, vínculo com o país. E quando a gente veio pra cá, e começou a ver as diferenças, né, cara, segurança, educação, enfim, a qualidade de vida, o acesso financeiro que você tem às coisas, a gente falou, cara, a gente gostou. E dá mais pra criar um filho, né? Exatamente, esse era o ponto principal, cara, olha, a gente quer dar um futuro legal pro nosso filho, a gente falou, poxa, já que estamos aqui, vamos ficar, né, vamos ficar aí e ver o que acontece. É, então, o mindset era isso, vamos ficar e, então, ela tava grávida, e aí, e aí, como é que, como é que continua essa história? Então, né? Eu tô curioso aqui. Vamos lá, quanto tempo de live do dia a dia eu eixo, tô falando muito rápido, não tô não? Tô falando muito rápido, é, tem que dar uma enrolada. Tem 20 minutos aqui, mas deixa eu falar, a Jéssica da Prática, ela mandou um superchat aqui, falando que foi o sofá do César o primeiro lugar que eu dormi na Irlanda. Olha aí, ó. Me ofereceu um lugar sem nem me conhecer e me ajudou muito. Pois é, cara. Então. A Gé, posso contar como é que eu conheci ela ou não? Tá na Timeline. Tá na Timeline, é. Foi bem nessa época aí mesmo. Sim. É, a Jéssica, pra quem não conhece, é da Prática Consultoria, que é patrocinadora aí do Boulder. Eu vi a Prática nascer praticamente, cara. E foi bem isso mesmo, a Gé, conheci ela, é, sem conhecer ela. Eu conheci ela através do marido dela que tava aqui na Irlanda, e na época ela tava lá na Itália, fazendo a estadania dela ainda. Sim. E aí, quando eu conheci ele, ele, cara, me ajuda, minha esposa, minha namorada, na época, tá vindo pra cá, e ele morava numa acomodação. Eu falei, cara, não tem pra onde ela ir e tal, você não me ajuda? Eu falei, cara, eu tenho um sofazinho lá, né? Não é muita coisa, mas se eu puder ajudar com o sofá, pode vir, né? Não tem problema. E aí, ela foi lá pra casa. Aí, foi assim que eu conheci a Jéssica. Dormiu lá no sofazinho de casa, rapidinho, cara. Jéssica voou aqui, né? Sim. Rapidinho, ela desenrolou tudo. Fez a estadania dela, depois, enfim, se casaram, né? Foram morar na Itália, voltaram, e agora estão aí com a maior empresa de consultoria. Isso aí. De estadania italiana, da Irlanda. Isso aí. A história da Jéssica é muito legal, ela contou aqui também. Tem o episódio dela aí, né? O pessoal quiser assistir. Isso. Mas então, aí... Mas vamos contar, pode partir pra história aí. Você era estudante, tava trabalhando aqui, no hospital, e... Mas, pô, você ainda tava como estudante, seu visto tava válido? Como é que tava a sua situação? Então, eu tava com visto de estudante, e era a minha última renovação. Então, eu não tinha mais como renovar o meu visto. A não ser que eu fosse pra um curso de ensino superior, ou então a cidadania. E aí, a gente conversou e falou, olha, se eu for fazer um ano de faculdade, praticamente paga a cidadania. Então, eu acho que é muito mais vantajoso... Vale muito mais a pena você pagar a cidadania do que fazer um ano de faculdade. E aí, você não tem aquele vínculo ali com a escola, né, cara? Você tem um compromisso. E eu tava muito preocupado, porque como ela tava grávida, a gente não sabia como é que ia ser, né? Poxa, ela grávida, ou com um bebê recém-nascido, e eu ter que ir pra faculdade, trabalhar e tal, e ficar naquela coisa de visto. Então, a gente falou, olha, eu acho que a gente pensou a mesma coisa que muito brasileiro aí pensa a mesma coisa. Que é o quê? Se o visto vencer, eu vou ficar aqui. Eu vou dar entrada à minha cidadania e vou deixar rodando o processo. Deixar rolar. Deixar rolar. Aí, nesse período, nesse deixar rolar... Exatamente. Porque a gente usa o termo ilegal, que é meio errado, mas é o irregular, né? Você ficou meio que irregular. Olha os termos aí, vou falar pra Kézia aí os termos. Pô, mim me cancela. Então, você ficou irregular aí depois do... Eu não quero ver a chave aí. Você ficou aí meio que irregular nesse período. E aí? E continuou trabalhando? Continuei trabalhando. E aí, cara, vou até falar aí pros brasileiros aqui, ó, que moram aqui, que eu acho que tem muita gente mesmo, assim, nessa mesma situação, que é o quê? Ah, eu tô com o meu visto, descobri que tenho cidadania, é a minha... Desculpa. É a minha história, né? Tava com o visto de estudante, mas tava pra vencer. E aí, eu precisava... Eu queria entrar com a cidadania. Aí você fala, pô, eu não quero esperar no Brasil, vou esperar aqui. A gente tinha esse caso do filho, né? Que não queria ir pra lá e tal. Mas, enfim, queria ficar aqui com o documento vencido, entendeu? Até sair a cidadania. Que era uma questão ali de alguns meses, entendeu? Sim. E eu acho que tem muita gente aí nessa situação igual, na mesma condição. E a gente nunca tinha ouvido nenhum caso de ninguém que tinha sido deportado. A gente falou, pô, imagina, eu não sou nenhum criminoso. Não tô fazendo nada de errado. O que aconteceu foi que o meu documento saiu da validade, ele expirou. Isso. Ainda não chegou. Mas eu não tô fazendo nada de errado. Olha, eu tô trabalhando no hospital, minha esposa tá grávida. A gente quer construir uma vida aqui. Então, assim, a nossa consciência, né? Cara, eu não tô fazendo nada de errado. Meu documento venceu e eu já estou trabalhando pra me regularizar. Então, assim, a probabilidade de dar uma coisa errada era muito pequena. E aconteceu, né? E deu errado. Mas, assim, no momento que o seu visto expirou, o seu trabalho não pediu um novo cartão, nem nada do tipo? Então, esse é o pulo do gato, Felipe. Foi isso aí. O que acontece é o seguinte. Eu trabalho hoje, e na época também trabalhava, numa maternidade pública do governo. Então, eu sou funcionário do HSE. Quem não conhece o HSE... É o SUS daqui. É o SUS, é. Daqui. Então, eu era funcionário do governo. E como você tá linkado com o governo ali, entendeu? E o que que aconteceu? O meu visto expirou. Isso foi em outubro de 2016. E aí, assim que expirou o meu visto, passou alguns meses, eu falei, cara, vou ficar quietinho aqui, não vou falar nada. Tô na minha, né? Se eles pedirem, eu falo o que que tá acontecendo. Se não pedir nada, toca o barco, né? Deixa acontecer. Sim. E aí, o que aconteceu? Quando passou outubro, novembro, dezembro. Quando chegou em dezembro, o pessoal da RH me chamou, eu falei, vem cá. Cadê seu visto? Que expirou já faz aí dois meses quase. E aí, eu falei, olha, vou explicar pra... Deixa eu contar a minha história. Calma aí. Veja bem. Pera aí, deixa eu contar aqui. Deixa eu contar a minha história. E aí, eu fui lá dizer a verdade, cara. Falei, olha, meu visto expirou, não tenho mais como renovar mesmo. Só que eu tô no processo de cidadania. Na época, eu tava recolhendo os documentos ainda. Não tinha nem dado entrada no processo, nem nada. Então, eu tava esperando essa tramitação aí, que demora, né? Tem que legalizar os documentos e tal. Então, tava nesse processo. E aí, eu fui, mostrei os documentos, e falei, olha, tá tudo aqui. Eu tenho direito à cidadania. É uma questão de tempo. Então, assim, se eu tiver o tempo suficiente pra me regularizar, isso já tá acontecendo. E aí, dei uma choradinha lá, né? Falei, olha, minha esposa tá grávida, né? Pô, me dá um desconto aí. A gente sempre joga a culpa no filho, né? Sim, sim. Mas, aconteceu o quê? Porque, assim, as empresas que eu trabalhei, a partir do momento que meu visto tava para ser renovado, e aí falava assim, olha, eu preciso do novo cartão aí, quando chegar, exatamente na hora, entendeu? Eles meio que deixam um alarme lá, programado. Então, com você... Demorou um pouquinho. Essa conversa funcionou? Então, é... Que nem eu te falei, ele... Meu visto venceu em outubro, e eles só perceberam em dezembro, entendeu? Foi alguns... Não deu nem dois meses depois. Mas depois disso? Depois dessa sua choradinha? Aí, então, aí eu fui lá dar essa choradinha. E aí, é... A menina do RH falou, não, eu preciso de documento. Se não tem documento, acaba aqui. E aí, eu fui falar com o meu gerente. Falei, olha, cara, pô, minha esposa tá grávida e tal, né? Me ajuda eu. Foi dar uma segunda chorada. O que que eu vou fazer, né? E aí, ele falou, não, não, deixa comigo e tal, eu vou conversar com ela e tal. Aí, eu fiquei tranquilo, né? Falei, não, beleza. E aí, quando passou, acho que uns dois dias, eles me ligaram, meu gerente me ligou e falou, olha, César, eu conversei com o pessoal da RH, não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que ser desligado e, infelizmente, eu não posso fazer nada. Entendeu? E aí, eu fui mandado embora, cara. E ela tava... Já tinha uns sete meses de gravidez. Caramba. Já tava com barrigão e tudo. Então, nem voltar pro Brasil, nesse caso aí, era uma opção. Porque sete meses de gravidez... É, então. Primeiro que já tava muito avançado na gravidez. Segundo, que tava aquela iminência da epidemia lá. Que a gente falou, cara, não sei. A gente tava com muito medo. Aí eu falei, bom, tudo bem. Então, o que eu preciso fazer é arrumar um outro trabalho. Entendeu? Só que sem o visto agora, que ia ser mais difícil. Mas eu falei, cara, não é impossível. Entendeu? Aí seria, no termo... É. Seria um trabalho ilegal, né? Um trabalho... É, um trabalho cash in hand, né? Cash in hand, sim. Que é que você recebe dinheiro na mão, né? Sem movimentar a tua conta bancária, o PPS e tal. Entendi. E eu falei, bom, tem, né? Essa opção. E, de novo, né? Eu não me sinto um criminoso fazendo isso. Claro. Eu tô procurando um trabalho, entendeu? E pra que, durante esse processo em que eu tô me regularizando, eu possa sobreviver, entendeu? E aí eu fui procurar, cara. E aí eu fui abençoado, assim, cara. Na verdade, fui... Tive muita sorte. Eu não sei se você lembra. Na época tinha um... Pode falar aqui? Tinha uma padaria. Peraí, peraí. É, falei. Não, porque se você vai falar o nome da empresa que você trabalhou cash in hand, não. Não, então beleza. Melhor não, melhor não. Não, não existe mais. Ah, então fala. Ah, então beleza. Se quiser falar, fala. Na época tinha uma padaria que se chamava Pulidos. Sim, aí você... Era brasileira. Acho que esse nome não mexe. Ficava ali perto da Capo Street ali e tal. Sim. Aí eu fui trabalhar lá. Fui trabalhar lá de garçom. Cara, eu trabalhei lá acho que dois dias. Aí o dono falou, cara, você é muito bom, você tem um inglês legal, desenrolado. Pô, tá com a sua família aí, esforçado. Você não quer meio que ficar aí de... Meio que de gerente aí pra mim? Aí eu falei, ah, beleza. Sim. Eu, inclusive, se o Rodrigo estiver vendo aí, um abração. Você me salvou, cara. Sim. E aí? E aí... Aí eu falei, pô, fechou, né? Aí a gente combinou um valorzinho lá. Eu trabalhei durante esse tempo. E aí... Eu consegui esse trabalho em janeiro. Então, só pra ter a linha do tempo. Sim. Em dezembro eu saí lá do hospital. Do hospital. Em janeiro você já tava trabalhando. E aí em janeiro eu comecei a trabalhar nessa padaria, entendeu? Trabalhava ali fazendo café. Comecei com garçom, né? Depois fiquei meio que... Fazia escala. Meio que tipo um gerentezinho ali, entendeu? E aí... É... Contratava o pessoal também, enfim. Tava mandando lá. É. Sim. Aí o que aconteceu? É... Agora que o negócio começa a ficar ruim, cara. Agora que o perrengue começa. Teve um dia... No momento lá da padaria, mas... É. Já separa o corte aí, Carol. Já... Sim. E aí o que aconteceu? Teve um dia que eu trabalhei. É... Até tarde eu fechei a padaria. Fiquei lá limpando tudo e tal. E fui pra casa. Já era tarde, cara. Era tipo umas... É... Sei lá. Umas oito horas da noite, assim. Sabe? E aí eu cheguei em casa e a gente morava num prédio que o nosso apartamento era o último lá em cima, assim, né? É... Quase que no sótão, assim, do prédio, né? E aí quem morava no mesmo prédio que eu era a Jéssica e o Ed. E aí eles eram nossos vizinhos, né? E aí a gente tava em casa. Eu tava conversando com a minha esposa, contando como é que foi o dia e tal, né? Aquela coisa normal de fim de dia. E aí toca a campainha de casa. Sim. E aí eu achei estranho, porque ninguém toca a campainha na nossa casa. E aí eu pensei o quê? Pô, deve ser o Ed ou a Jéssica, né? Não sei. Algum dos nossos vizinhos ali. Que de repente tá sem chave pra abrir a porta da frente. E às vezes tá sem bateria no celular, não mandou mensagem. Eu pensei alguma coisa assim, entendeu? Tipo, ah, vou... Vou lá ver o que que é. Vou descer. E aí minha esposa falou, não vai. É na hora. Ela falou, não vai. Deixa. Eu falei, não, vou lá. Vou abrir a porta, né? Desci as escadas, tranquilão. Fui lá abrir a porta. Tinha um senhorzinho na minha frente lá. Um cabelinho grisalha. Tava com uma roupa acho que normal assim também. Tipo, uma blusa e tal, né? Era janeiro, tava frio. Sim. E aí eu falei, oi, tudo bem, né? Boa noite. Aí ele, ah, boa noite. Eu tô procurando o César. Aí eu... Sou eu. Aí ele tirou o distintivo e falou, é da imigração. Cara, na hora eu fiquei gelado assim. Eu nunca tinha ouvido uma história como essa antes. E até hoje não ouvi se aparecer alguém aí que a imigração foi na minha casa. Me buscar, cara. E aí não passava nem azeite na hora? Ah, não. Na hora eu... Nem o Wi-Fi. Eu não sabia nem o que fazer. Sim. Aí ele falou, ó, posso entrar? Aí eu falei, ué... Tem... Tem... Pode falar que não. Tem opção? Eu falei, ué, pode ir. Sim, né? Entra. A gente entrou. Subimos lá em casa. Aí minha esposa tava no quarto. É... A gente subiu conversando em inglês. E aí... É... Eu falei, olha, é só um minuto. Ele falou, chama a tua esposa. Aí eu falei, ah, tá. É, só um minutinho. Aí ele sentou na sala. Eu fui no quarto e ela falou, quem que tá aí que você tá falando inglês, né? Que a gente não costumava receber muito amigo gringo, assim, tal. Somente tarde, num dia de semana, cara. Era sexta-feira. Não, era um dia de semana. Sim. E era a noite, cara. Tipo, era umas oito. Quase nove horas da noite, sabe? E, assim, a gente nunca tinha visto nada parecido com isso. Sim. E aí eu cheguei lá no quarto e falei, é da imigração. Branco. Vai lá, você tá brincando. Falei, não. Ele tá aqui na sala. Quer falar com a gente. Aí a Diana tava com uma barriguinha na época, né? Aí ela colocou umas roupas, assim, ficou com medo, né? Não sei de... Você não sabe como reagir. É instinto, né? É instinto. Colocou umas roupas, assim, tentou esconder a barriga e tal, né? E aí a gente foi lá na sala. Aí ele sentou lá com a gente e falou, olha, what's the story? E aí? Perguntou isso mesmo? Perguntou, cara. Falou, cara, é o seguinte. Eu vim aqui porque eu tive uma denúncia trabalhista. Que você tava trabalhando ilegal. Ok. Pausa aí. Alguém mais sabia que você... A sua situação do seu visto? Então, é... Só mesmo assim a família... Família mesmo, assim, aqui da Irlanda. Entendeu? Que era a Jéssica e tal. O pessoal que... Cara, eu tenho eles como família mesmo. E o pessoal do trabalho. E aí... Mas muita gente não trabalha. Então, e aí ele me falou que quem me denunciou foi a menina do RH. Do outro trabalho. Lá da maternidade, do hospital. Entendi. O que eu imagino, eu não sei. É imaginação minha mesmo. É que quando ela percebeu que eu tava sem visto, e como é um órgão do governo e tal, associado ao governo, ela ficou com medo. Era meio que obrigação dela. E aí, eu acho que ela ligou na imigração e falou, olha... Tinha um cara trabalhando aqui, sem documento, mas a gente já resolveu. É o que eu sinto. Entendeu? Eu não acho que foi maldade que ela ligou lá, sabe? E aí os caras... Ah, é, então me passa aí os documentos. Me passa o endereço, as coisas. Entendeu? Mas então, aí... Chegou lá, what's the story? What's the story, é? Aí... Como é que foi a conversa com o cara da imigração? É. Aí eu peguei e falei, olha... É... A história é o seguinte. Aí eu abri o jogo. Falei, olha, minha esposa tá grávida. É... Tem esse... Essa... Tá rolando essa epidemia no Brasil. De microcefalia, de bebê recém-nascido e tal. A gente gostaria de ter o bebê aqui. A gente se sente muito mais seguro de ter o nosso filho aqui. E aí... É... Ele falou, tá, mas seu vício tá vencido, né? Eu falei, não, eu sei e tal, né? Mas a gente... Poxa, tá querendo se regularizar. Eu não abri... Falei nada da cidadania. Porque eu já tava... É... Bem encaminhado com a cidadania. Eu tava pronto já pra dar entrada. E aí... Não falei nada. Falei, olha, a gente tá querendo se regularizar. Mas assim... Pelo menos a gente gostaria de ter o filho aqui. Ele, olha, cara, eu não sei. Porque o negócio é o seguinte. Quem tá ilegal aqui é você. Ela tá bem. Quem tem que ir embora é você. Ela pode ter o filho aqui. Aí, cara... Aí a gente desmoronou, né? A gente falou, não, poxa, você não pode fazer isso comigo, né? Eu tô... Poxa, eu não tô fazendo nada de errado, né? Toda aquela coisa. Falei, cara, eu não sou um criminoso. Pera aí, né? Inclusive, eu tô aqui faz anos já pagando taxa, sabe? Eu não tenho nada. Não tô devendo nada pra ninguém. Meu documento só venceu. É isso. Entendeu? E ele falou, olha, cara, não sei. Não adianta você pagar a taxa que não te dá direito a nada. Você não tem direito a visto porque você tá pagando taxa. Ele foi bem, sabe? Bem firme, assim. Mas não faltou com a educação, entendeu? Não foi mal educado, nem nada. Ele fez o que? O trabalho dele, entendeu? Ele foi lá fazer o trabalho dele. É, porque assim, eu imagino, imaginava que alguém da imigração fosse chegar lá. Se fosse chegar, já ia chegar pra te prender ou pra te levar pra algum lugar. Mas ele ainda foi, ouviu a sua história e tal. É, então... Mas por quê? Mas continua aí, cara. Porque eu tô curioso, tô gostando, né? Sim. E o pessoal tá gostando aí, cara? O pessoal tá mandando aí. Manda mensagem aí. É, eu não gostei na época não, viu? A galera gosta do... É, meu. É do sofrimento alheio. Sofrimento alheio, né? Pois é, cara. Mas assim, você se imaginou... Pô, o cara entrou aqui... Alguma hora você falou assim... Quando tava subindo a escada, você falou assim... Cara, já vai levar minhas coisas... Cara, eu não conseguia pensar em nada. Em nada. Eu tava, assim, em estado de pânico, assim, cara. Eu travei mesmo, assim. Eu não sabia o que pensar, o que fazer. Porque tudo que a gente tinha planejado... E... E... Sei lá, projetado, né? Poxa, vamos ficar aqui, né? Vamos esperar sair nossa estadania. Já tava na eminência da gente entrar com... A gente já tinha todos os documentos. Já tava com a grana. Tava tudo certo. O nosso advogado ia entrar com o processo naquela semana. Então, assim, cara. A gente... Tudo que a gente tinha planejado, naquele momento... Eu falei, meu, acabou. Então, eu não sabia o que pensar. Entendeu? Era aquilo ali no momento. E aí, ele falou tudo isso pra gente. E falou, olha, me dá os passaportes. Aí, ele pegou os nossos passaportes. Os dois? Os dois. Mas se você que tava ilegal, por quê? É, ele foi dar... Foi checar, né? Ah, entendi. Só pra dar uma olhada. Aí, ele olhou o dela, devolveu o dela. O meu, ele já jogou dentro da pastinha dele ali, dobrou. E aí, ele falou assim, olha, César. Eu vou... Eu vou te dar tempo. Ele falou desse jeito. Eu vou te dar tempo. Eu não sei o que você vai fazer. Mas eu vou te dar um tempo. E aí, eu fiquei assim, meu, como assim? Dá um tempo? Não tô entendendo nada. E o pior é que, assim, não tinha nem a quem a gente ia recorrer. Porque, de novo, a gente nunca viu ninguém passar por isso. Nada. E a gente... Mas dá tempo? O que que é isso e tal? Aí, ele começou a escrever uma carta. Era um papel, na verdade, já... Eu até ia trazer aqui, mas a gente acabou perdendo nas mudanças e tal. E aí, o que que aconteceu? Era uma carta impressa da Garda. O cara era um policial, né? Não tava fardado, nem nada. Era um senhorzinho. E aí, ele escreveu nessa carta dizendo que eu tinha um appointment lá na imigração. No dia 31 de janeiro. Isso era mais ou menos metade de janeiro. Então, ele me deu, sei lá, umas duas, três semanas. Pra eu ir lá. E ele falou, olha, se prepara, não sei, dá um jeito e vai lá na imigração nesse dia, nessa hora. E aí, ele falou, se você não for, você vai ser foragido. Você tem que ir. Tá entendendo? Eu falei, sim, tô entendendo. Tô entendendo. Mas esse encontro, essa audiência, era uma audiência, você tinha que levar advogado, você ia explicar a sua história. Ele explicou o que era isso lá? Cara, nada. Nada. Simplesmente compareça. Ele falou, olha, você tem que estar lá tal dia e tal horário. E ele falou, vou te dar tempo. Aí, eu comecei a ficar desesperado. Aí, eu fui conversar com a Jéssica, fui conversar com um monte de gente. E, cara, todo mundo, assim, desacreditado. Todo mundo, cara, mas como assim? E vários amigos nossos, também, assim, do nosso ciclo social, estavam na mesma situação, esperando sair a estadania. Entendeu? E com o documento vencido e tal. E justo a gente, nessa condição dela estar grávida e tudo, sabe? Passar por isso, desse jeito da imigração ir lá na porta, cara. Foi um pesadelo mesmo, cara. Foi difícil. É difícil até de acreditar que a Irlanda faz isso, entendeu? Porque aqui é bem tranquilo. É, cara. Entendeu? E aí, quer continuar ou você quer perguntar? Não, não. Porque, assim, eu ia contar um exemplo de uma pessoa que veio aqui. Sim. E que, tá aí, legal, também contou essa história aqui. Chegou e não teve nada disso e tal. Pois é. Chegou aí pra corte por outros assuntos e não deu em nada. Eu conheço também a história de gente que teve problema com a corte e tal, sem documento. Tranquilo. Vai ver, eu fui azarado aí da vez. Eu tinha que passar por isso pra vir aqui hoje e contar essa história aí, ó. Pra você, tá vendo? É, pra vir pro bolo. Então, 15 dias, a compareça lá. É. Você procurou algum advogado? Então, aí a gente começou. O que que a gente faz? O que que a gente faz? O que a gente faz? E a gente encontrou uma instituição aqui na Irlanda que chama MRCI. E-M-R-C-I. É Migrant Rights Center, Irland. E você conhece? Você já passou por isso também, né? Nunca precisei, mas eu... Toda vez que eu tenho alguma dúvida relacionada à imigração, eu mando uma mensagem pra eles. Isso. Aí a gente encontrou essa associação e a gente falou, cara, vamos lá, né? Aí um dia a gente foi lá e eles têm um time de advogados que defendem direitos dos imigrantes aqui na Irlanda. Isso, advogados voluntários, né? Provavelmente. Exatamente, tudo voluntário. Você não paga nada e tal. Aí a gente... Não lembro se a gente teve que agendar ou se a gente apareceu lá, não consigo lembrar. Mas a gente foi lá. E quando a gente chegou lá, a gente até depois viu que tinha até um advogado brasileiro lá, cara, na época. Não vou lembrar o nome dele. Mas a moça que atendeu a gente lá era uma irlandesa mesmo. Aí a gente contou tudo, cara. Falei tudo. Aí pra ela eu falei do lance da cidadania. Aí ela falou, olha, acho que você fez bem mesmo de não falar da cidadania. Porque eu não sei se isso pode ter alguma implicação no teu processo. E esse era o meu medo. De ter algum registro de eu, sei lá, ter ficado aqui com o documento vencido. E isso atrapalhar a minha cidadania. Então eu falei, cara, nem vou falar disso. Aí ela fez basicamente uma carta. Contando tudo o que estava acontecendo no Brasil, a nossa história. Escreveu tudo isso. E meio que instruiu a gente. Falei, olha, fica tranquilo. Eles vão lá. Vai ser tipo uma parole que eles falam, né? Uma audiência. Você vai lá e você vai reivindicar. Você vai lá contar a sua história. Eles vão perguntar o porquê que você está ilegal. O que aconteceu. Eles querem saber. Entendeu? Afinal, cara, eu não tiro razão assim, não. Eu acho que eles estão certos. Porque eu tinha feito uma promessa de que eu vim aqui para estudar. E aí no final das contas o meu visto venceu. Eu estava trabalhando. Entendeu? Sim. Então... Ficou, né? Se aproveitou do sistema e ficou um pouco. É, exatamente. E aí eles queriam saber o que aconteceu, né? Qual que era a minha intenção. O que eu estava querendo fazer aqui. E me conhecer, né? Acho que mais de perto e tal. E aí eu falei, bom, beleza. Vamos lá. Aí a gente... Mas também você não foi com advogado nesse... Não pode. Não pode. Não pode. Aí a gente perguntou para ela. Falei, olha, então, como é que funciona? Ela falou, olha, sinceramente, eles não vão gostar se for um advogado daqui. Pode ser que eles vão até dificultar mais a sua vida e tal. Então, assim, vai lá. Tranquilo. Mostra essa carta. Explica a sua história. Fala o que aconteceu. O que vocês querem fazer aqui. Se apresenta. E aí vamos ver. O que eles vão falar, entendeu? E aí a gente falou, bom, tudo bem. Vamos lá, então. Aí a gente pegou. Chegou o dia 31 de janeiro. E fomos lá na imigração. Vocês dois. Você e sua esposa. Grávida. Grávida. Barriguda já. Já tinha o quê? Nove, oito meses. É, já estava com oito meses. E aí a gente foi para lá. E é engraçado porque, assim, quem conhece a imigração aí, sabe que tem aquela portinha que você entra principal ali, né? É, a imigração, o prédio da imigração aqui em Dublin. Isso, é, aqui em Dublin. Tem aquela portinha que você entra, tem a recepção. Aí a gente entrou lá e ficou meio assim, tá, mas o que a gente faz, né? Para onde a gente vai? Aí eu fui num guichê lá e falei, olha, eu estou com essa carta aqui e tal. Aí o cara, tipo, deu uma regalada assim no olho. Falou, ah não, espera aí que alguém vai te procurar. Aí a gente sentou lá, ficou esperando. Aí ele pegou a gente lá na... Aí chegou o mesmo senhorzinho que foi lá na minha casa. Chegou lá na sala de espera, pegou a gente e falou, me acompanha. Aí a gente passou por trás daqueles guichês. Ah, sim. A gente passou tudo lá por trás, subiu umas escadas. E a gente foi lá dentro mesmo da imigração, cara. Lá no prédio administrativo ali, né? Teve esse privilégio de conhecer. Pois é, cara, sala VIP lá. Enquanto a gente ficava nos guichês lá na frente. Pois é, cheguei lá com atendimento personalizado. Caramba. Aí a gente subiu lá na salinha, aí tinha uma salinha, né? E aí ele pediu uns minutinhos e aí chegou ele e um outro senhor. Um outro senhorzinho lá. E aí ele abriu a pasta, meu passaporte estava lá. E aí ele começou a falar com o amigo dele que estava ali, né? O outro senhor. E explicar um pouco. Falar, ah, eu fui lá e tal. Foi uma denúncia de trabalho e não sei o que e tal e tal. A situação deles aqui é essa e tal e tal. E aí eles falaram, tá, agora... César, conta aí. O que você quer... O que você está fazendo aqui? What's the story? De novo, né? Sim. Aí eu repeti tudo o que eu já tinha falado. Falei, olha, meu documento venceu. A gente gostaria muito que ela tivesse o bebê aqui por causa dessa epidemia, tarari, tarará. Expliquei tudo de novo, falei tudo direitinho. E aí peguei e falei, olha, inclusive a gente foi nessa instituição, no MRCI, e eles deram essa carta aqui para a gente trazer para vocês. Cara, ele pegou a carta assim, mas ele só bateu o olho no logo. Ele pegou e jogou assim, ó. Nem deu bola, cara. Aí nisso a gente já ficou desesperado. Nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? E aí... Então não ajudou de muito. Cara, não ajudou. Pode falar. Você falava o que você queria fazer depois, por exemplo, assim, ah, eu vou ter meu filho e eu vou voltar para o Brasil. Ou eu vou ter meu filho. Você não queria falar da cidadania, mas assim, vou ter meu filho e vou me regularizar. Não sei, o que você dizia para ele assim? Como é que eu vou resolver? É, como é que eu vou me regularizar? É, então, o nosso speech ali, né? A nossa promessa era que o quê? Que a gente ia ter o filho e ir para o Brasil. Sim. Entendeu? Então, na minha, no meu plano, o que que era? Poxa, a gente vai para o Brasil enquanto o nosso processo de cidadania está rodando. Aí a gente fica ali um tempinho mesmo, vai ser bom para a nossa família conhecer, né? O bebezinho, vai ser legal, porque a gente vai ter a família perto também, o começo é bem difícil. Eu falei, meu, tudo bem, vai dar certo. E assim que sair a cidadania, a gente volta, entendeu? Então, essa era o meu planejamento geral, mas para eles eu falava, olha, eu quero ter o filho aqui, eu vou para o Brasil. Era isso. Pronto, sim. Entendeu? E aí... O cara leu a carta lá e falou... É, leu a carta, nem leu, cara, nem leu, ele bateu o olho, assim, viu lá em Marciá e falou... Já botou do lado e falou, cara, isso aqui para mim não me interessa. Aí ele falou, ó, seguinte, você está me dizendo que tem uma epidemia lá. Eu não sei. Você vai precisar de uma carta de um médico dizendo que ela está em risco se ela for para o Brasil, tá? E... E aí eu falei, tá, mas uma carta de um médico brasileiro, um médico irlandês... Estava tentando ali, né? Ele, ó, não sei. Isso aí você vai ter que se virar. Ele foi bem assim, esse outro senhorzinho, não que foi em casa. Ele, não sei, você vai ter que se virar. É, por mim é você que vai embora. E ela fica aí. É, porque ela está saudável, ela está com visto, está tudo certo. Quem está aqui com o documento vencido é você. Então, por mim é você que vai embora. E aí eu fiquei, cara, pô, não faz isso comigo, né? É meu primeiro filho, sabe? É... Não dá... Tem que ver o meu filho. Cara, na hora a gente desabou, assim. A gente começou a chorar ali na frente dos dois. Porque, cara, a gente não tinha mais o que fazer, entendeu? E eu estava desesperado, né? Eu falei, meu, como assim, né? Olha que situação. E o que mais me chateava com tudo isso... Era porque, cara, eu não tinha feito nada de errado. No tocante é o seguinte, eu não fiz nenhum crime, cara. Sabe? Eu estava trabalhando, a minha esposa aqui, a gente queria viver aqui, sabe? Estava tudo certo. É uma questão burocrática de documentação, cara. Você tinha quantos anos? Eu estava com 24, mano. Lembra aí? Ah, por aí. Foi em 2017, janeiro de 2017. Muito jovem, né? É. E... E aí, cara, a gente começou a chorar ali na frente deles. E aí, esse cara malvadão ali, o agente malvado... É, o good cop, bad cop. É isso aí, né? O agente malvado ali falou, ó, cara, não sei. Vocês aí se entendam. Eu... Por mim, é isso aí. E saiu da sala, cara. Aí, nisso, o Gary... Eu até falei o nome do cara aqui. O cara que foi lá em casa. Sim. Ele foi... Ele foi atrás dele. Demoraram um tempo. Aí, a gente ficou naquele silêncio, né, cara? Eu me tremendo, nós dois chorando, assim. Foi um terror, assim, né? Cara, e aí, daqui a pouco ele volta. Aí, quando ele volta, ele chega e fala assim, olha, César, eu sinto que você é uma pessoa boa, que você não tá fazendo nada de errado, eu sei disso, e eu quero te ajudar. Então, eu vou fazer uma coisa pra você, eu não posso fazer isso por ninguém, porque senão, meu emprego tá em risco. Ele falou exatamente isso. Então, assim, é... Vamos fazer o seguinte. I'll give you time. Ele falou, eu vou te dar tempo. Aí, eu falei, pô, tá. Mas não entendi nada. Nada. Porque, na sua cabeça, você já tava, assim, voltando, né? É, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Daqui eu vou pro aeroporto, sabe? É. Como é que acontece isso? E não tem ninguém pra contar sobre isso, né, cara? Sim. E aí, eu fiquei assim, e aí, ele pegou e escreveu um papelzinho igualzinho o primeiro que ele me deu. Ele falou, ó, volta daqui um mês. E aí, na hora que eu peguei o papel, ele falou, olha, você vai ter que me fazer um favor, uma coisa muito séria. Você não pode trabalhar. Você tava entendendo? Ele falou, eu não sei como é que você vai se manter, eu não sei o que você vai fazer, você não pode trabalhar. Aí, eu falei, entendi. E o que é que tava escrito nesse papel aí? A mesma coisa que tava escrito no primeiro, marcando um appointment. Ah, sim. Tinha lá meus dados. É, meus... Isso. Tinha meus dados lá, o meu nome, o meu passaporte, e dizendo que eu tinha um appointment com ele lá na imigração, daqui um mês pra frente, na data específica, data e horário, só isso. Era o mesmo papelzinho. Esses 30 dias aí, sua esposa já teria o filho? Ainda não. Ainda não. Aí, eu peguei e fiquei sem entender nada. Eu falei, meu, tudo bem, e agora, né? O que que eu faço? Ele falou, olha, vai pra casa e volta daqui 30 dias e tenta arrumar a carta do médico. E não trabalhe. E não trabalhe. Então, são essas coisas que você tinha que fazer. A minha lição de casa. Sim. E aí, eu já tava trabalhando lá no Cash in Hand, lá na Política. E, cara, eu não tinha condição de... e nem minha família, igual eu falei pra você, cara, uma família super simples, de não trabalhar. Eu falei, meu, eu preciso trabalhar. E o que eu trabalhava ali, cara, assim, pra pagar aluguel, comida e, sabe, só. Era pra gente se manter mesmo. E ela tava de licença e maternidade, né? Ela trabalhava de housekeeping, né? E todo o dinheiro que a gente tinha guardado era pra estadania. Então, assim, cara, não tinha como não. Aí, eu fui lá pro dono da padaria, lá, expliquei a história. Falei, cara, minha situação é essa e tal. Não quero te prejudicar, né? Enfim, é desse jeito aqui. Só que eu preciso do trampo ainda. E se você puder continuar me pagando o Cash in Hand, pode ser desse jeito? Aí, ele, não, beleza, cara, me salvou. Assim, total, cara. E aí, eu continuei trabalhando ali, entendeu? Mas, assim, ele não sabia que você tava trabalhando nesse lugar. Em tese. Não, porque como era Cash in Hand, ele não tem nem como... Não, mas, assim, o cara não te seguiu, não teve nenhuma... Ah, eu acho que não. Nenhuma coisa, assim, né, de filme e tal. É, você sabe como eles são aqui, cara. Eles têm um relacionamento mesmo de confiança, entendeu? Entendi. Então, ele... E ele mesmo falou pra mim, assim, nesse sentido. Do tipo, olha, cara, não sei como é que você vai se manter. Você não pode movimentar teu PPS. Você não pode trabalhar registrado. Se eu não me engano, acho que ele até falou esse termo, né? Ele falou, ah, não pode trabalhar registrado. Não pode trabalhar. Então, assim, ele mesmo já... É, você já sabe, cara, como é que funcionava, entendeu? Eu falei, bom, beleza, então, né? E aí, ele falou, volta daqui um mês. E aí, cara, a gente foi pra casa com a perna mole, né, irmão? Nossa, cara. A gente saiu dali desesperado. Aí, começamos a ligar pra família, né? Pra contar o que tava acontecendo. Cheguei em casa lá, fui contar pra Jéssica, pro Ed, fui chorar no ombro dele lá. Tudo que aconteceu, cara, nossa, foi um balde de água fria, assim, né, cara? Ninguém espera, né, irmão? A imigração é bater na porta da sua casa à noite, cara, num dia de semana. É. Praticamente, se eu te dar uma má notícia dessa, né? Cara, mas assim... Olha, a gente, pelo que a gente ouve dos Estados Unidos e tal, foi bem light, né? É, então. Esse primeiro tratamento aí. É, inclusive o Michael Myers, ele tá aqui falando que aqui é de boa, que nos Estados Unidos ele já tinha ido direto pro aeroporto, não ia conseguir nem pegar uma cueca. É, então. Mas vamos ver aí, como é que é? A gente não sabe ainda, Michael, como é que termina a história, mas e aí, então. Aí, o que aconteceu? Trinta dias depois, aí você não ouviu nada da imigração nesses trinta dias. Nada, nada. Tava escondido também, né? Aí, eu peguei, a gente foi no médico, aí a gente não sabia, né? E agora? A gente fala, não fala, e aí, sabe? Ficou aquela situação. A gente foi num GP, que era um GP que a gente não tinha... Confiança. É, não tinha nenhuma conexão, assim, entendeu? Foi o GP que era mais perto de casa, entendeu? O GP é o médico lá da família, né? E aí, a gente foi lá e meio que falou assim pra ele, olha, a gente precisa de uma carta dizendo que ela não pode ir pro Brasil, porque tá rolando uma epidemia, assim, assim, assada, tal, tal. Aí, ele olhou pra mim, ah, tá bom. Foi lá, escreveu tudo que eu falei, sem perguntar muita coisa, imprimiu a carta, falei, bom, tá bom. É isso aí. Mas, assim, poderia ter escrito lá também, olha, além disso, ela tá com oito meses de gravidez e tal, mas tudo bem, né? Que já é um segundo motivo. Sim. E aí, escrever essa carta... E aí, 30 dias depois, a gente apareceu lá na imigração de novo. Aí, foi o mesmo esquema. Mesmo esquema. Chegava lá, olha, tem uma ponte, passa lá por trás dos guichês, sobe lá em cima na mesma salinha. Aí, dessa vez, tinha só o bonzinho. Sim. E aí, eles, e aí, como é que vocês estão? Cara, ele tava, assim, com uma tranquilidade. Um dia bom. É, e ele passou pra gente, assim, uma certa ternura, assim, sabe? Ele tava preocupado com a gente, sabe? Cara, porque ele sabe que, assim, eles viram que vocês não estavam ali fazendo nada, tipo, não tava aqui para vender droga, sabe? Não tava, tipo, ilegal, irregular, ilegal por causa de algum motivo obscuro, né? Sim. Era, quero trabalhar, quero ter minha vida aqui, beleza. Não que a gente esteja incentivando ninguém, mas tudo bem, sim. Eu não tô incentivando ninguém, não, né? Eu vim aqui, galera, pra vocês aí, pra contar a minha história, o que aconteceu comigo e, sei lá, de alguma maneira, igual eu falei no começo, é contribuir com a comunidade aqui, entendeu? É, não, cada um sabe o que faz, né? É, todo mundo é grandinho já. Sim. Enfim, é, aí a gente voltou lá, chegou lá, nesse segundo appointment, ele tava tranquilão, ele, como é que vocês estão, como é que tá o bebê, vocês já escolheram um nome, sabe? Muito, é, é, muito próximo, assim, sabe? Querendo mesmo saber se a gente tava legal, se a gente tava bem, se tava tudo certo. E a gente, assim, né, cara, gelado, né, que a última experiência tinha sido terrível, né? E aí, é, eu já tremendo, assim, né, olha, a gente conseguiu a carta do médico e tal, ele pegou a carta, assim, eu leio bem rapidinho, assim, fechou, eu falei, não, tá tudo tranquilo, olha, que bom que vocês estão bem, então, e tal, é, só queria saber se vocês estão legal, tudo certo, foi lá e preencheu o mesmo papelzinho, pra mais um mês. Caramba. E aí que eu comecei a me ligar, cara, o que que tava acontecendo ali? Quando ele falou pra mim, eu vou te dar tempo, ele tava, cara, me ajudando mesmo, entendeu? Ele tava, é, me marcando pra ir na migração como se fosse sempre a primeira vez que eu estivesse indo pra lá. Entendeu? Entendi. E aí, eu falei, tá, então, então, acho que é isso, né? Ele, cara, olha, vai ficar bem, vai dar tudo certo e tal, não sei o que, blá, 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 blá. Ah, um detalhe importante, dessa segunda vez, é, ele perguntou, é, tá, vocês vão pro Brasil? Eu falei, sim. É, ele falou, tá, quando que o bebê nasce? Aí a gente falou, bom, a data prevista aí pro parto é no final de abril. E aí, final, começo de, final de abril, começo de maio. Aí ele falou, tá, então, é, eu acho que eu vou precisar que você compre uma passagem pra maio. Porque daí vai, é, tipo, fechar a história, né? Sim. Entendeu? Que eu falei que é pro Brasil depois que o bebê nascesse, então eu preciso ter a passagem. Aí eu falei, olha, é, eu acho que pra maio é meio arriscado eu comprar agora. Por quê? Eu não sei se o bebê vai tá bem. Eu não sei se ela vai tá bem. E se tiver algum problema e eu precisar ficar mais tempo, sabe? Eu não, eu não tenho dinheiro pra gastar desse jeito, sabe? E aí ele pegou e falou, não, você tem razão. É, quando que vocês pretendem voltar? Eu falei, ah, assim que tiver, tudo bem. Ele falou, bom, não, tudo bem, então, vai, eu vou te dar mais um mês e tal, preencho a cartinha. E na próxima visita você me traz as passagens. Eu falei, bom, tudo bem. Aí, é... Um parênteses aqui, Felipe Apidão. Nessa vez que a gente foi pra lá, no final de fevereiro, um mês depois, essa segunda vez, eu já tinha dado a entrada no processo cidadania. Entendi. Então, cara, eu tava tranquilão. E já tinha sido agendado a minha audiência. Meu processo foi judicial, né? E aí já tinha sido agendada a minha audiência pra junho. Junho daquele mesmo ano. Do mesmo ano, 2017. Aí na sua cabeça você falou assim, quando fechar isso aqui, eu vou estar com minha cidadania, Pô, cara, exato. Eu falei, cara, o meu plano ia ser o quê? Em maio o bebê nasce, em junho a gente vai pro Brasil e vai ser bem onde tá rolando a nossa cidadania. Sei lá, dois, três meses depois a gente volta. Então, ali, sei lá, no máximo setembro eu volto pra Irlanda. Entendeu? Esse era o nosso, desculpa, esse era o nosso plano macro, né? E aí eu falei, não, então beleza, eu vou marcar a minha passagem pra junho. Pode ser que era justamente aonde ia tá rolando a cidadania. E aí ele pegou e falou, não, beleza e tal. Fomos, compramos a passagem, um mês depois voltamos lá na imigração. Aí cada vez a barriga é maior, né? E esse bebê não nasce, né? Pois é, cara, você vê? Tá dando uma agonia já. Aí voltamos lá, mesma história. Chegamos lá, ele, ah, como é que vocês estão, tal, tal. Mostrei a passagem pra ele, falei, ó, comprei pra junho, comprei pra um mês e pouquinho depois. Só pra ter certeza que o bebê vai tá bem, que ela vai tá bem e tal. Ele, não, perfeito, tá tudo ótimo, é isso que eu precisava. E escreveu de novo, mais um papelzinho, como se fosse a primeira vez que eu fosse voltar lá. Então, cara, ele foi comprando, né, tempo pra mim, entendeu? E aí, tipo, e o bebê nasceu depois dessa vez aí? Isso, então, isso foi em março, aí o bebê nasceu dia 18 de abril. Então, foi realmente depois dessa terceira visita aí, eu acho. Isso, é. E aí a gente tinha uma visita, acho que pra uma ou duas semanas depois que o bebê nasceu. E aí foi legal, assim, porque ele foi acompanhando, né, foi fazendo o pré-natal na imigração. Tava visitando mais a imigração do que o médico. É, isso mesmo. Aí a gente foi lá e aí quando o bebê nasceu, meu filho nasceu, foi tudo bem, né, nasceu bem, saudável. A Di também tava bem. E aí a gente voltou na imigração com o bebezinho de cola. Aí ele conheceu lá, deu parabéns pra gente, abraçou a gente. Foi muito legal, assim, cara. Virou quase que um amigo, assim. Padrinho. É, padrinho, é. Inclusive, cara, um detalhe aí desse processo de imigração, ele me deu o número do celular dele e falou, olha, César, qualquer problema que você tiver envolvendo a polícia, a guarda, qualquer coisa, se for um acidente, você me liga imediatamente. E aí você fala comigo primeiro. Você não fala nada pra ninguém sem antes falar comigo. Então, cara, eu tinha um guarda-costas da imigração praticamente, cara. E aí ele foi um amigão, assim, cara, mesmo. Foi, é, ele ajudou a gente, entendeu? E aí o bebê nasceu, a gente foi lá, tava tudo certo, a nossa passagem tava comprada já pra junho, né, pra um mês e pouco depois. E aí ele pegou e falou, bom, então acho que tá tudo certo e tal. Não preciso mais ver vocês até o dia da sua ida pro Brasil, entendeu? Mas a sua ida não é opcional, tem que... Eu tinha que ir pro Brasil. Aí eu vou chegar nessa parte também aí. E aí, é... E a gente até queria mesmo, igual eu falei. Tava com o bebezinho novo, queria ir lá passar um tempo com a família, já fazia um tempão que a gente tava aqui também. E queria apresentar o bebê pra família, contar com a ajuda da família nesse comecinho, né, com o bebê recém-nascido e tal. Enfim, a gente achou que ia ser uma boa ideia mesmo, entendeu? No final das contas. A gente falou, ah, que legal, né? Bom, vamos fazer aqui uma limonada, né? Com esse limão aí. E aí a gente... Ele falou, bom, vejo vocês só no dia que vocês forem embora. Aí eu não precisei voltar mais pra imigração. Eu falei, bom, tranquilo. Aí nisso a gente ficou aquele clima de viagem, né, cara? Volta pro Brasil, faz as malas e tal, cuida do bebê, vê a questão de vacinas, né? Um monte de coisa. Fomos se resolvendo, fomos se resolvendo, até que fechamos as malas, tudo pronto pra ir pro Brasil. O nosso voo era justamente no mesmo dia da audiência. Então eu falei, poxa, amor, olha que golaço, né? Enquanto a gente estiver num avião indo pro Brasil, a nossa audiência tá rolando na Itália. Quando a gente pousar, a gente já vai saber o resultado. É italiano. É. Sim. Exatamente. Eu falei, nossa, cara, que show. E aí, um dia antes da nossa viagem, cara, tudo fechado, malas fechadas, tudo pronto, você sabe? É aquela dormidinha que você vai dar pra no outro dia pegar o avião. Um dia antes da nossa viagem, é só emoção, né, cara? Sim. Eu recebo uma ligação do advogado dizendo que o juiz que pegou o meu processo se aposentou. Um dia antes do meu processo. O da Itália, mano. É. Sim. Então, o que que acontece quando... Eles iam prorrogar a minha audiência pra um ano pra frente. Caramba. É muita sorte. Cara. Segundo balde de água fria. Caramba. E assim, a gente tava preparado, ela tava de licença maternidade. Eu tinha conversado com o pessoal que ia pro Brasil passar férias. O nosso flat, a gente passou temporário pra uns amigos. Sabe? O pessoal lá do trabalho, inclusive. Falei, ah, fica lá. Eu vou ficar uns três mesezinhos no Brasil. Vocês ficam lá. Então, assim, as nossas coisas, roupa, foto, um monte de coisa. A gente deixou tudo lá, porque a gente foi pro Brasil de férias. Um dia antes da viagem. Eita. E aí, cara, aí começa a segunda saga, né, mano? Mas aí você... Ah, deixa eu contar do cara da imigração. Aí o que aconteceu? No dia. Aí esse foi o balde de água fria. E a gente já ficou, nossa, e agora, e agora? E aí ele me ligou. Nesse mesmo dia. E falou, olha, amanhã eu vou encontrar com vocês lá no aeroporto. Tá legal? Eu falei, bom, tudo bem. Ele, como é que vocês vão? Eu falei, não, a gente vai pegar um táxi e tal, não sei o quê. Falei, bom, tudo bem. Eu encontro vocês lá. Eu falei, tá legal, não tem problema. A gente vai pra lá. E aí, no dia que a gente foi pegar o voo, ele me mandou uma mensagem de texto. Falando assim, ó, César, eu tive um problema, eu não vou mais. Mas assim, tá tudo certo, então, boa viagem, que dê tudo certo, sabe? Desejando boa sorte, né? E disse que não ia mais. Aí beleza, né, mano? A gente foi pro aeroporto. Passou pela cabeça assim, falou, eu não vou pegar esse voo, não. Aí, é, não, a gente foi pro aeroporto, tudo certo, fizemos check-in e tal. E aí, na hora que a gente foi pro portão de embarque, ele tava lá, cara. O cara tava te testando. Pois é, tava me testando. Mas assim, uma coisa que eu achei legal também, é que ele tava lá com uma roupa normal. Ele não tava lá fardado, nada do tipo. Então, ele tava ali como se fosse um amigo nosso mesmo, entendeu? Ele chegou, perguntou, ó, como é que tá o Sam, né? Como é que tá o seu filho? Como é que vocês estão tão animados, tão felizes e tal? A gente, não, estamos felizes, tá? Tudo certo. Aí, ele foi, deu um abraço na gente. E aí, na hora que começou o embarque, ele ficou ali esperando a gente entrar na aeronave. E a gente foi e fomos embora, cara. Caramba. E aí, essa é a história aí que eu fui deportar. Ele confiou, mas nem tanto. Pois é. Mas, você, bom. Então, você foi deportado, mas você não foi jogado pra fora do país, né? Então, o que eu penso sobre isso é que eu não tinha opção. Sim. Eu acho que se eu falasse pra eles, não vou, sabe? Ou coisa do tipo. Aí, eles iam fazer, sei lá, me prender, não sei. Eu não quis arriscar, entendeu? Então, na minha concepção aí, na ordem dos fatos, eu não tinha opção. Eu tinha que sair daqui, entendeu? Então, vamos dizer que o termo correto, eu fui convidado a sair do país. Sim. Mas, e aí, se eu falasse que não, entendeu? Eles iam me botar pra fora, entendeu? Então, eu não sei. Não, mas é isso. É uma deportação, né? O cara tá lá na porta do avião, te esperando pra você embarcar. Mas, você foi com sua dignidade. Tipo assim, você... Eu digo assim, você não foi... Não foi violado. Escoltado pela tripulação. Você não te tomaram o seu passaporte, né? É isso que eu tô dizendo. Ah, sim. O lance do passaporte. Esqueci de falar esse detalhe. Nessa última vez que eu fui lá na migração, que eu mostrei as passagens e tal, ele me devolveu o passaporte nessa daí. Então, o seu passaporte ficou retido da primeira... Ficou retido. Da primeira visita. De janeiro até junho. Entendi. Entendeu? Até junho, não. Até a última vez que eu fui lá. Acho que foi em abril. Depois que o meu filho nasceu. Ficou retido com ele. E ele te devolveu um mês antes. Aí, ele me devolveu um mês antes. Falou, não, tá aqui. Tudo certo. Fica tranquilo, tal, tal. Você deu uma lida no passaporte lá, página por página, pra ver... Foi a primeira coisa. Pra ver se tinha algum carimbo lá. Foi a primeira coisa, cara. E tava limpo. Tava limpo, não tinha nada. Mas eletronicamente, será que tava... Então. Aí, esse que era o meu medo na hora de voltar pra Irlanda. Ah, mas peraí. Não. Beleza. Vamos lá, então. Aí, você foi... Falou sem dignidade, né? Com dignidade, não sei. Saiu da Irlanda. Mas e aí? Você saiu tranquilo? Saí. Ou saiu, tipo, putz, chutado? Não, cara. Eu saí feliz, assim. De verdade. Eu senti que todo o processo foi muito humano. Entendeu? Poxa, eles me ajudaram muito. Eles poderiam, igual... Acho que o Michael que falou aí. Cara, eles poderiam. Com, sei lá... Com base na lei, me botar no avião na hora e me mandar embora. Entendeu? E não foi isso que aconteceu. Entendeu? Eles realmente me escutaram, quiseram me ajudar, me deram tempo pra eu me resolver. Esse cara foi o padrinho mesmo, né? Foi o padrinho. E eu achei muito legal, porque quando a gente chegou lá, é aquela coisa. Ele poderia estar lá, sei lá, fardado, sabe? Alguma coisa do tipo. Cara, ele foi lá super discreto, sabe? Não chamou atenção de ninguém. Foi lá como se tivesse um amigo ali se despedindo mesmo. Falou tchau, a gente entrou no avião e foi embora. E eu fui tranquilo. Porque a gente falou, pô, é isso mesmo. A gente quer ir pro Brasil agora e daqui a pouco a gente volta, entendeu? É, se um novo juiz se formar lá na Itália, né? Fizer um concurso público e voltar e começar a ser juiz. Mas e aí? Então no Brasil vocês ficaram lá cuidando da criança e ficou... Quanto tempo você ficou no Brasil? Cara, três anos. Não era pra ser um ano? Cara, era pra ser três meses. E isso é até engraçado, porque a gente foi ficar na casa da minha sogra, né? Que a gente falou, pô, a gente vai ficar três mesezinhos só e tal. E aí assim, a gente tinha combinado com ela, a gente vai ficar três meses. E aí quando eu pisei na casa dela, eu falei, então... Sabe o quê? Será que dá pra ficar um tempinho a mais aí? Quanto tempo. Cara, foi difícil. Porque daí eles prorrogaram pra um ano, aí teve essa audiência, eles prorrogaram pra mais um ano, pediram uma segunda audiência. E aí isso foi já 2019. E aí quando saiu toda a papelada, eu tive um probleminha, porque como meu filho nasceu aqui na Irlanda, eu tive que legalizar os documentos dele e tal, coisa de consulado italiano. E aí demorou quase que um ano pra eu conseguir pegar o passaporte na mão, entendeu? Nesses três anos que eu fiquei no Brasil, eu montei uma estratégia. Eu falei, olha, bom, já que estamos aqui, vamos fazer uma limonada, né? Sim. Eu quero trabalhar em hotel, porque eu sei que aqui na Irlanda tem muito hotel. E aí eu vou me especializar, conhecer o sistema, ganhar experiência e tal. E vou trabalhar em hotel na Irlanda. Eu tava crente que eu ia fazer isso daí, entendeu? Aí trabalhei em redes grandes de hotéis lá na Irlanda. No Brasil. É, no Brasil, perdão. Lá no Brasil. Foi muito legal. Calma, galera, muito gente boa. Aprendi muito, foi muito bacana. E aí a gente falou, pô, vamos voltar. Então pra Irlanda agora com passaporte italiano, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí eu tava assim, cara. Saiu o passaporte, no dia seguinte eu tô indo pra Irlanda. É, você não tinha experiência, porque assim, ninguém conta que foi deportado normalmente, né? A gente sabe que tem muita história e tal, mas ninguém conta. Então, primeiro agradecer a você porque tá contando isso aqui. Não, imagina. Então é difícil você saber o que é que vai acontecer se você for deportado e voltar. Não é isso? Exatamente. Isso é um risco, né? É, um risco. Aí beleza. Mas você falou, vou tentar, né? Vou arriscar. E aí, como é que foi quando chegou o passaporte? Aí você comprou a passagem logo no dia seguinte? Então, cara, eu tive um outro irmão, assim, amigo do coração, que ele me deu as passagens de presente, cara. Caramba. E ele trabalha numa companhia aérea e tal. E, putz, cara, me ajudou demais, assim. Eu falei, cara, eu quero pegar esse passaporte e, sei lá, no dia seguinte eu quero ir embora. E foi basicamente isso, cara. Eu peguei o passaporte em fevereiro de 2020. Praticamente agora. Pandemia, quase. E aí, no finalzinho, acho que se não me engano foi no último dia, inclusive, dia 28 de fevereiro, no dia 3 de março, tipo, sei lá, 3, 4 dias depois, eu tava embarcando pra vir pra Irlanda. Caramba. Foi assim, cara. Aí pedi as contas lá do hotel e tal. Falei, meu, tudo bem, eu vou pra Irlanda e até o interessante, um ponto aqui, falei, porque quando a gente pegou o passaporte italiano, foi um alívio, né? Foi uma outra saga, né? Foi, teve várias dificuldades, enfim, deu tudo certo. Foi um sonho conquistado mesmo, graças à prática aí. Ah, apareceu de novo aí. Cara, eu acho que eu fui o primeiro cliente da Jéssica, se eu não me engano, cara. Sim. Cara, Jéssica fez tudo, assim, cara. Foi impressionante, assim, como que ela desenrolou tudo, né? Então, assim que a gente pegou o passaporte, a gente ficou naquela coisa. Tá, e aí, vamos pra Irlanda de novo? E aí, né? Será que vamos, não vamos? Poxa, agora a gente tem a Europa toda. Porque depois de 3 anos também, né? Que você tava no Brasil e, não sei, é porque realmente... Bom, eu tava pensando, né? Eu até tinha pensado nessa pergunta. Pô, depois de você ter sido deportado, você ainda decidir voltar pro mesmo país? É. Por exemplo, se eu for pros Estados Unidos e os Estados Unidos não me aceitar, eu não volto lá nunca mais. Então, mas só que você foi tratado com respeito, eu acho que isso influenciou. Eu acho que o ponto principal, cara, de a gente querer voltar pra Irlanda, sinceramente, cara, é justamente a comunidade brasileira que tem aqui. Porque, assim, tudo que a gente ouve, não sei se você também já deve ter ouvido, de comunidades brasileiras em outros lugares, nos Estados Unidos, eu tenho parentes que moram nos Estados Unidos, tenho amigos que moram na Inglaterra, em Portugal e tal. O que a gente sempre ouve falar é que a comunidade brasileira desses lugares, cara, é um desastre, né? O pessoal é um querendo passar a perna lá no outro e tal. E o que mais deixava a gente feliz de voltar pra Irlanda é porque, cara, a gente sabe que a comunidade brasileira aqui é uma grande família. Sempre tem uns pilandras aí de vez em quando, né? Mas, numa maneira geral, isso que você tá fazendo aqui, o podcast, trazendo empreendedores, pessoas aqui, cara, isso é muito legal. E isso faz realmente com que você se sinta muito seguro. E tudo que eu conquistei aqui na Irlanda, tudo, de emprego, de casa, de tudo, cara, sempre foi com brasileiros, que sempre me ajudaram, sempre se dispuseram, sempre estavam aí pra ajudar. Principalmente durante esse processo de deportação, cara, quem me ajudou emocionalmente, financeiramente, em vários aspectos, foram os brasileiros. Então, assim, isso pra mim teve um impacto tão grande que eu falei, cara, eu não sei se eu saberia ir pra um outro lugar onde eu não vou ter conterrâneos ali, pessoas pra me ajudar quando eu precisar, por exemplo. Um suporte, né? É, cara. E a gente sabe que a comunidade aqui, cara, é muito legal. Sabe, o papel que a embaixada faz aí no Instagram, sabe? É muito legal. A gente conheceu o embaixador, ele veio aqui também, né? Sim, claro. E... E no bolo, embaixador. É. Embaixador, deportado. Todo mundo. E, cara, eu acho isso que, pra mim, foi o ponto de decisão, assim. Cara, vamos voltar pra Irlanda porque, realmente, lá a gente se sente acolhido. E eu costumo dizer isso pra galera. Cara, a Irlanda é uma mãe. E, realmente, ela te abraça, mas também te dá uns tapas de vez em quando. É o papel de mãe. É o papel de mãe, cara. É o papel de mãe. Aí você falou, é, então é Irlanda mesmo, tal. Vamos pra lá, né? Vamos pra lá. Cara, é... O que que acontece quando você é deportado? Porque, assim, eu imagino que se você, mesmo o seu passaporte não tendo marquinha nenhum, mesmo você... Se você decidisse voltar com o seu passaporte brasileiro, ia... Algum botão ia aparecer lá, uma luzinha vermelha, você ia pra salinha, alguma coisa iria acontecer. Eu também acho, também acho. E aí, você voltou com o seu passaporte europeu? Exato. Passou na máquina ou foi lá conversar com o cara? Então, eu fui na imigração de brasileiros lá, né? De não europeus. Ah, peraí. O voo foi por onde mesmo? Qual foi a escala? A gente foi pra Lisboa. Lisboa. Lisboa de boa, tranquilo. E de Lisboa a gente veio pra Irlanda. Então. Aí você foi na imigração de não brasileiros? De não brasileiros, porque a minha esposa tinha um passaporte brasileiro ainda. Ela tem ainda brasileira. Mas você foi na de brasileiros, então, ou não? É, a de não europeus, né? Não europeus. Mas só que quando você é europeu, mesmo que sua esposa seja brasileira, você pode ir na de europeu, né? Então. Mas você não sabia. A gente, na verdade, pensou o seguinte. Como ela tá sem genaibi, sem nada, sabe? A gente tá voltando pra cá. Vamos na imigração não europeus. E vamos ver o que vai dar. E fomos lá, cara. Se tremeram inteiro, né, cara? Nossa! A gente foi pra lá, sim, cara. Gelado. Mas gelado. Aí quando a gente chegou lá, o cara olhou o meu passaporte e nem deu bola. Aí eu já ufa. Aí olhou o do meu filho, que também já era italiano, né? Nem deu bola. Aí pegou o dadi, olhou e tal. E ele perguntou, vocês estiveram na Itália recentemente? Por causa do Covid, né? A gente falou, não. Ele, ah, então tudo bem. Pode entrar. Cara, quando a gente passou na imigração, a gente começou a chorar, assim, cara. Do nada. A gente se emocionou tanto que a gente não conseguia falar. Porque depois de ter passado tudo isso e ter ficado três anos no Brasil, foi muito difícil, sabe, Felipe, essa época. Eu não queria estar lá, tava muito frustrado. As coisas acabaram demorando muito mais do que a gente imaginava. Então, assim, foi uma época muito difícil mesmo. Eu não me identificava mais no Brasil, não me sentia em casa, sabe? Quando a gente passou pela imigração, cara, foi, assim, um filme mesmo, assim, que passou. E aí a gente falou, caramba, meu. Voltamos. E aí, isso me faz lembrar muito, até uma frase do Marião, ele sempre fala nos vídeos dele. Cara, as coisas sempre foram feitas pra dar certo. Sempre. Tudo foi feito pra dar certo. Se não der certo, você vai lá, conserta e faz dar certo. Então, assim, tudo foi feito pra dar certo. Vai lá e arruma, cara. Se alguma coisa der errado. Cara. E foi essa a sensação, assim, que a gente teve, né? Quando voltou, fico muito emocionado. Ainda bem que não tem olheiro lá, depois passa a sua imigração, pra falar assim, vocês estão aliviados demais, por quê? Pois é, cara. E aí, a gente chegou aqui no dia que anunciaram o lockdown. Cara, não tem... A vida de vocês é fácil, né? Cara, pita uma falta pra nós aí, porque, cara... E eu cheguei aqui, né, de novo, pra trabalhar em hotel. Falei, meu, tenho agora três anos de experiência em hotel, já fui auditor. Ah, sim. Melhor período pra eu trabalhar em hotel. Eu cheguei, eu vou trabalhar em hotel. Eu cheguei no dia que todos os hotéis fecharam. Dá pra acreditar, cara? Oh, meu Deus, viu? Cara... E aí, a gente chegou aqui super, né, confuso, né? Porque a gente tava naquela euforia, naquela alegria, né? Pô, tamo voltando pra casa, né? Que legal. Agora, vamos continuar a nossa vida, né? Pô, é uma pausa de três anos, né? É, cara. E uma pausa forçada, né? Uma pausa brusca. Seu filho já chegou falando italiano? Sim. Aí, a gente chegou aqui na Irlanda, tudo confuso, né, cara? A gente foi no mercado pra comprar fralda, não tinha nem papel higiênico mais, tava aquela loucura, as prateleiras já estavam começando a ficar vazias, gente, nossa, o que que tá acontecendo, né? E, enfim, de novo, a comunidade brasileira, cara. De novo, os brasileiros com maior boa vontade, bondade mesmo, assim, cara, de coração, vieram ajudar a gente, recomendar a gente pra trabalho, recomendar a gente pra morar num lugar. Então, assim, foi tudo, tudo que a gente conquistou desde o começo, tudo que aconteceu pra dar certo, as pessoas que fortaleceram a gente, foram os brasileiros. Então, assim, esse papo de, ah, tenta evitar brasileiros e tal, cara, eu acho que isso é a pior coisa. Acho que você tem que usar isso como uma fortaleza, entendeu? Usar isso como uma... um ponto forte, que a Irlanda tem pra oferecer, entendeu? Ah. E eu acho que nenhum outro lugar tem. Eu acho, não sei. É, o tipo de comunidade que a gente tem aqui, talvez seja difícil. É, eu acho que a única coisa que eu evitaria é ficar falando português o tempo inteiro se a pessoa acabou de chegar aqui pra aprender. Exato. Mas fora isso, cara, os brasileiros que vão te ajudar no que for preciso aí, não tem outro jeito, né? Então, é isso mesmo. Cara, mas que coisa. Pois é, cara. E aí, peraí rapidinho, como é que... eu não sei se eu conto agora o resto da história ou espera um pouquinho... Não, conta. Não, porque, tipo, depois e hoje em dia, como é que foi a questão do emprego, né? Porque o emprego que é a maior reviravolta, eu acho. Aí você começou a trabalhar aonde? Então, aí como eu cheguei, fecharam todos os hotéis. Sim. Aí eu falei, pô, cara, vou ter que ir pro cash in hand de novo. Mas aí fechou tudo, né, cara? Sim. A pandemia veio, fez lockdown. Eu falei, meu, e agora? Comecei a ficar meio desesperado. Aí eu tinha postado uma foto no Facebook e tal, no Instagram, dizendo que a gente voltou, né? Mais ou menos assim, contando a emoção que ela tá de volta, que a gente sentia em casa e tal. E aí, uma das minhas supervisoras do hospital que eu trabalhei, da onde eu fui mandado embora e denunciado, ela entrou em contato comigo e falou, você tá... you back in town? Ela falou, você tá de volta aí na cidade? Eu falei, tô. Ela, você não quer vir trabalhar com a gente de volta? E pra trabalhar no controle de infecções, no time de Covid. E aí eu falei, nossa, cara, nem sei o que que é isso, né? Covid. A gente não sabia de nada, né, cara? Tava toda aquela coisa, é uma doença mortal, sabe? Lembra aquela euforia? Sim. E eu falei, cara, eu acho que é o que tem. Eu vou embora, meu, vamos lá, né? E aí eu fui e voltei a trabalhar. E aí, quando eu fui lá no RH... Pra ler... A pessoa que te denunciou estava lá. Estava lá. E aí? Estava lá. Aí eu olhei na cara dela, assim, e falei, olha, tá aqui meu passaporte italiano. Meu Deus. Aí ela, olha, mas é... Na verdade, assim, primeiro a gente tava falando por e-mail, né? Da contratação e tal. E ela me mandou um e-mail dizendo, olha, mas vou precisar do teu visto. Aí eu falei, não, olha, consegui a minha estadunidiana e tal, vou te mandar uma cópia por e-mail aqui do meu passaporte. Aí eu mandei e ela falou, não, não, eu preciso do passaporte físico original. Eu falei, não tem problema, eu levo aí pra você. E aí levei lá, olhei na cara dela lá e entreguei o passaporte pra ela. Falei, tá aqui. Caramba. Mas você chegou a sentir alguma raiva, alguma coisa dessa mulher? Cara, eu não senti, porque é... É aquilo mesmo que eu falei. Eu acredito e sinto também que ela tava ali fazendo o papel dela, entendeu? O trabalho dela. Talvez ela ficou preocupada por ser um órgão do governo, tudo. E eu tá lá sem documento e ela não ter percebido, sabe? Dela se prejudicar. E ela, ai meu, vou ligar pra imigração e dizer que eu resolvi, entendeu? É o sentimento que eu tenho. E, cara, foi uma infelicidade. Eu diria assim, que foi uma má sorte. Foi horrível. Não recomendo. Mas, é... Não senti raiva, não senti... Na verdade, cara, eu tava muito feliz de estar de volta. Tô muito feliz. Faz dois aninhos aí que a gente voltou. Mas, peraí, você chegou a contar pra ela o que aconteceu? Não contei. Ou você falou, nem deu essa satisfação? Nem contei. Nem contei. Pra falar bem a verdade, pouca gente sabe, cara, dessa história, assim. Agora não mais, né? Pouca gente sabe dessa história. A gente sempre falou, olha, a gente voltou pro Brasil, porque tinha um filho pequeno. Pra algumas pessoas eu falava, olha, eu precisei voltar pro Brasil, só. Não que entrei em detalhes. Porque isso era uma coisa que eu ainda tava também processando, né, cara? Digerindo, né? Aprendendo com tudo isso. E... É, eu não me considero vingativo, mas eu jogava esse passaporte na cara dessa mulher. Eu tenho o comentário aqui do Ricardo Rodrigues falando que essa menina do RH é pior que a loira da imigração. E ela é loira também. Vai ver a irmã dela. Que viagem, cara. Eu... Ah, eu não sei. Eu tô... Eu fico um pouco assim, cara. Porque... Tudo bem, né? Pode nem ter sido culpa dela. Pode ter sido meio automático, né? E... Mas eu ia ficar um pouco chateado. É, não, eu não consegui sentir isso, não. Eu fiquei feliz, cara. Porque, assim, o melhor emprego que eu já tive aqui na Irlanda foi nesse hospital. Então, eu fiquei feliz que, quando eu voltei, eu retomei de onde eu parei, entendeu? A sensação que eu tive é essa. Que eu fiz uma pausa e agora eu voltei exatamente de onde eu parei. Eu não tive que recomeçar, entendeu? Então, é... Cara, eu fiquei feliz, assim, entendeu? E adoro trabalhar lá. É muito legal. Melhor emprego que eu já tive. Adoro a galera que trabalha lá comigo. Tem muitos brasileiros também. Um abraço pro pessoal aí. Deve estar assistindo. É, então. O Júlio Araújo mandou um superchat aqui falando... Mandando um abraço do pessoal do trabalho. Que tá bom assistir ao vivo. Então, não sei se é... O Júlio, é. Trabalha comigo lá. Você chegou a... Obrigado aí, viu, Júlio. Você chegou a sentir vergonha alguma vez dessa história? É um termo muito pesado, né? Tem um estigma, né? O cara se deporta. Pô, o cara foi deportado. Normalmente, é o cara que tá lá no México, lá no deserto, atravessando lá e tal. Aí, foi preso lá e fui deportado. Esse é o estereótipo que tem, né? Esse é o estigma. Cara, acho que vergonha não. Nunca senti vergonha. Eu senti mesmo... Pô, que azar, cara. O que aconteceu comigo, né? Essa era a sensação que eu tinha. Porque, na minha consciência, até hoje, eu sinto mesmo assim. Eu não tava fazendo nada de errado. Não tava fazendo nada ilegal. Do termo, sei lá, criminoso aí, né? Eu não tava cometendo nenhum crime. Entendeu? Tava querendo construir uma família aqui, cara. Meu documento venceu no meio do caminho. Eu dei o azar da imigração ir lá na minha porta me buscar. Eu vou mandar um salve aqui pro pessoal do hospital, que tá todo mundo assistindo aqui nesse momento. E eu queria te perguntar, vocês contactaram o Gary em algum momento, depois que voltaram ou não? Então... Não era pra falar o nome dele. É. O nome dele já tá rolando aqui no chat. Galera já tá aí. Não, aqui a gente tá falando do Bob Esponja, aí tem o animalzinho do Bob Esponja. Tô dando uma... Sim, mas diga aí, vai. Conte. Então, não. Não falei mais. Eu acho que também não teria problema nenhum. Entendeu? Mas acho que não... Não sei. Se um dia, sei lá, encontrasse com ele, alguma coisa assim, eu só ia agradecer mesmo. Ia dar um abraço. Ia dar um beijo. Eu ia falar, cara, obrigado. Eu acho que ele fez tudo que tava no alcance dele mesmo pra me ajudar. Esse é o sentimento que eu tenho. E... E desde então, nada. Uma coisa que eu fiquei preocupado é porque, assim, o meu PPS, quando eu tirei, eu era estudante. Sim. E aí, quando eu voltei, eu uso o mesmo PPS, né? Falei, pô, se eu vou começar a movimentar meu PPS de novo, e aí, né? Eu bati o sinal dele lá. E... Cara, nunca fui lá trocar pra, tipo, italiano com brasileiro. É, porque é normal. Você é a mesma pessoa. Nunca fui lá trocar. Inclusive, quando eu tirei minha habilitação aqui, ela consta também que eu sou brasileiro, não consta como italiano. Eu nem uso passaporte italiano, cara. Pra falar a verdade, assim, eu uso só pra quando vai entrar aqui e ir pra trabalho e tal. E... E nunca tive nenhum problema mais quanto a isso. Na imigração lá, a gente já fez algumas viagens depois da pandemia e tal. Sempre entramos e saímos tranquilos. E... nunca tivemos nenhum problema mais com isso, entendeu? Faz um teste qualquer dia de entrar com o Brasil. e aí eu volto aqui pra contar. Eu volto aqui pra contar. Entra lá, pô. Entrega errado. Fala, opa, não, é esse, é esse. Pois é. Não, eu tô curioso agora pra saber se... Eu não. Eu não tô curioso, não. Você fala, não, eu tenho um duplo cidadania. Pois é, cara. É, cara. Não, mas... Sabe o que foi uma coisa engraçada? Eu viajei com meu pai pra Itália no final do ano passado. E aí, quando a gente voltou, eu entreguei o meu passaporte italiano, né? E aí, o cara falou, tá, mas cadê seu Genaibi? Aí, eu olhei pra cara dele, eu travei na hora, né, cara? Falei, não, mas como assim? É... Ele falou, é seu Genaibi. Cadê seu Genaibi? Aí, eu falei, não, não, meu passaporte é italiano. Aí, ele, ah, é verdade, é. Eu tô... Eu falo, tô num dia muito busy aqui, hoje, tô muito... Aí, ufa, cara, passou na trave, é. Não, uma vez, eu entreguei o... o Genaibi novo, que modelo novo, né? Uhum. E o cara falou, de onde é isso aqui? Tipo, de que país, né? Fui, pô, da Irlanda. Daqui, pô. Ele nem sabia, né? Ele nem sabia, né? É, os caras são assim, né? É bem assim mesmo, cara. É, o cara ia falar alguma coisa. Não, não. Sim. Ah, eu tenho que dar um salve também hoje, vou dar um ressalve aí dessa semana, né? Eu falei da Merrigan aqui, que agradecer de novo aos nossos patrocinadores, né? Que a gente sempre agradece aí por estar fazendo o Boulder possível. E dar um salve pra Merrigan Academy, que se você quiser vir fazer um curso aqui, né? Na Irlanda, né? Se você quer fazer uma graduação, precisa falar inglês, claro, né? Pra fazer IELTS, essas coisas e tal. Procura a Merrigan Academy, certo? E também, se você quiser trabalhar aqui, né? Ou em outro país que fala inglês também, você tem que saber, claro, né? Vai fazer uma apresentação, uma reunião, você tem que falar inglês. E o inglês, bom. Então, procura lá, Merrigan Academy. O WhatsApp tá aí na tela, o QR Code, tudo mais, certo? Dá aquele salve dos patrocinadores, né? Boa. Como é que tá o chat aí? A galera está no time dos julgadores ou tá todo mundo de boa? Porque, você sabe, né? É um tema polêmico. Todo mundo emocionado aqui com a história do César. Meu Deus, muitas reviravoltas. E todo mundo tá assinando por ele. Tem muitos comentários aqui. Tem, inclusive, um da Jéssica que eu achei engraçado que ela falou que a Di, a Diana, o nome da sua esposa, ela conta essa mesma história em 10 minutos. Não, então não dá pra fazer um pouco de tempo. Mas eu vou te falar, eu ainda dei uma resumida aqui. Não, pontos, cara, tem muitos pontos interessantes aí, né? A denúncia, o cara da imigração que foi muito gente boa. Sim. Tipo, essas coisas te marcam, né, velho? Ah, sim, cara. É tudo... É, como a Jéssica até comentou, assim, né, nos stories dela, cara, tudo isso forjou, assim, né, moldou e testou a nossa resiliência ao extremo, assim, né? E, hoje em dia, eu me sinto muito mais preparado, assim, né, pra certos problemas, né? Então... É, você passa por uma situação dessa, não é fácil. Eu tenho uma... Eu costumo dizer que eu tenho uma outra definição de perrengue. Quando a galera... Quando a galera fala, ah, eu tô passando uns perrengues aqui, eu vou, olha, então... É. What's the story? Deixa eu contar a minha história. Você que pergunta. Você que treina, né, galera? Pois é, cara. Será que vai ter muita gente que vai aparecer aí, que foi deportado também, que vai mandar mensagem pra você? É, eu tô curioso, cara. Eu quero saber agora se eu sou o único aqui, né? Pô. Então, tem o Ed Caris, não sei se o seu nome dele. É, o marido da Jéssica. Ah, ok. Ele tá falando pra contar a história do nome do Sam. Eu vi essa pergunta. Pô, velho, você vai me fazer contar isso aqui, velho? Sam é o meu... É o meu filho, é o meu filho. Não, eu sei, mas... Ah, é meio off-topic aí, né? Então, a história é o seguinte. A gente queria escolher um nome pro nosso filho. E aí a gente tinha... Vou tentar resumir, né? A gente tinha algumas opções e tal, e aí a gente nunca conseguia chegar numa conclusão, né? E aí o que aconteceu? Quando eu conheci a minha esposa, a mãe dela e o outro filho dela, né? Ela tem dois filhos. Eles se chamavam de Sam. Eu achei uma coisa esquisita, assim, né? Todo mundo... Um chamava de Sam, outro de Sam, e eles sabiam com quem que eles estavam se falando e tal. E aí eu perguntei uma vez, ah, por quê? Aí ela me explicou. Resumido, quando o irmão dela, o mais velho, era pequenininho e tal, ele chamava a mãe, a minha sogra de Sam. Sem motivo. E aí ela ficava triste e tal, falava, olha, eu quero que ele me chame de mãe, né? Não quero que ele me chame de Sam. E aí, ela levou num psicólogo, não sei o quê. E aí ela falou, a psicóloga aconselhou ela a falar o seguinte, olha, chama ele também de Sam. E ele vai entender que Sam é pra todo mundo, mas você é mãe, né? Uma coisa desse tipo, não é mãe? E aí, eu sei que depois a minha esposa nasceu, e aí ela também era Sam. Então eles, os três ficam se chamando de Sam. Sam, 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 Sam. E aí eu falei, bom, já que é pra dar um nome, então vamos chamar de Sam, e vai ter um Sam oficial. E a gente deu o nome de Sam. S-A-M. Ah, sim. E cara, eu escolhi porque eu queria ver o caos mesmo, né? Eu queria... Porque todo mundo... Eu falei, ah, cara, eu vou sentar e assistir. Ele se confundindo o tempo inteiro, e aconteceu, cara. Realizei esse sonho. E não sabe de quem tá falando, né? Não sabe, cara. E na verdade, assim, antes eles sabiam, pela entonação, sei lá, cara. Depois que eu coloquei o Sam oficial, aí o caos começou. Aí é engraçado, cara. Ver eles se falando, ô Sam, você falou com o Sam hoje sobre o Sam? Do Sam? Cara, é uma confusão. Depois eles vão achar que é Samuel, algo do tipo, né? Isso é outra coisa. Quando a gente chegou no Brasil, a gente falou, meu, Sam é um nome simples, na Irlanda é super conhecido. Não vai ter dificuldade, né? Então, quando a pessoa perguntava, ah, como que é o nome do seu filho? Eu falava, é Sam. É o cara, Edson? Não. Sam. Ah, Samuel? Não. Sam. Sandro? Não. Cara, foi uma confusão. Acabou complicando mais do que simplificando que era o nosso objetivo, né? Ser um nome simples, cara. É, mas, é, no Brasil, acho que tudo, mas é, é, a história é mais ou menos, né? Pô, Ed, olha aí, olha aí. Mais ou menos, né? Ah, eu gostei da história. Não foi tão assim. Pô, a Carol votou, por favor, deixa aí nos comentários aí se vocês gostaram da história. não, não é? Então, hoje você trabalha no HSE. Hoje eu trabalho pro HSE, numa maternidade, é a National Maternity of Ireland, que é, acho que é a maior da Irlanda, é isso? É a maior maternidade da Irlanda, acho que é mais antiga também, é, muitas pessoas conhecem também como Holy Street Hospital, e tem muitos brasileiros lá. Mas vocês dois, não, vocês dois trabalham lá? É, nós dois, é. Ah, legal, né? E, é, é um commute só, já, já leva todo mundo. E aí, eu trabalho lá desde que a pandemia começou, e aí depois que abriram os hotéis, eu até fiquei assim, pô, será que eu, é, tentaria seguir uma carreira e tal? Cara, mas eu gosto muito de trabalhar lá, é muito legal. Trabalhar no ambiente hospitalar, é muito diferente do ambiente corporativo. A sensação que eu tinha, quando eu trabalhei em hotéis, em empresas, em agência de intercâmbio, em tudo, cara, é que eu sempre, tinha que me esforçar muito, é, dar o meu melhor, é, com qual objetivo? Com o objetivo, cara, na minha concepção, de enriquecer uma outra pessoa. Então, assim, eu tinha que fazer o meu melhor, sabe, é, chegar mais cedo, sair mais tarde, e me matar, com o único objetivo de, é, botar mais dinheiro dentro da empresa. E no hospital, eu sinto diferente, cara, eu sinto que se você dá o seu melhor, por exemplo, eu, eu já trabalhei muitas vezes, dentro das salas de parto, né, inclusive a Raíssa veio aí, né, a Midwife, e elas, elas vão lá, fazem toda a bagunça, e depois eu vou consertar. E aí, é, eu sinto que, assim, se eu entro lá numa sala de parto, e eu vou dar o meu melhor, é, com qual objetivo? Cara, com o objetivo de uma criança, que vai nascer ali, entendeu? melhorar o ambiente da mãe e da criança. Exato, cara, então assim, eu sinto que, é, é uma outra, é um outro ambiente, cara, é uma outra atmosfera, entendeu? Você, se esforçar e dar o seu melhor, é para o bem de um bebezinho, de uma mãe, entendeu? Então, é muito legal, adoro trabalhar lá, cara. Pô, e, e, assim, e o, e agora, né, os planos da família são, justamente esse, né, que é, sua família está crescendo de novo. Está crescendo, inclusive quem não sabe aí, vou falar ao vivo. Foi eu que dei a notícia. porque, é, nem todo mundo sabe, nem todo mundo sabe. Estragando as coisas, não, com vergonha. Natando na vergonha. A minha, a minha esposa, a Diana, né, está grávida, vamos ter um segundo bebê. Um outro menino. Agora, você me conta antes, aí eu conto aqui. Ah, não tem problema. Você não pediu segredo? Não, imagina. Cara, parabéns. Então, a Irlanda mesmo é o lugar de vocês. Ah, cara, a gente se sente muito bem aqui, né? Então, assim, vários aspectos, cara? Vários aspectos. Segurança, qualidade de vida, acesso financeiro, oportunidades, educação. Mas, o principal ponto, porque eu acho que tudo isso você ainda atinge em outros destinos, entendeu? Você ainda tem segurança, qualidade de vida, sei lá, em Portugal, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, não sei. Mas, o principal ponto para mim, é essa comunidade brasileira, que é muito legal, cara. É muito legal ver como o pessoal está se fortalecendo, está empreendendo, estão criando negócios, estão, sabe? Isso é legal pra caramba, cara. Está em ascensão, na verdade. Eu acho muito legal, cara. E, principalmente assim, o perfil dessa galera, o perfil de ajudar, sabe? Da galera, não, pô, vem, vamos lá, vamos se ajudar, sei lá, como é que eu posso fazer para te ajudar, seja com informação, com direção, ou com experiência, enfim, eu acho isso, cara, que realmente isso não tem em outro lugar. Eu estava vendo alguém falando, tipo, alguém que mora nos Estados Unidos, brasileiros que moram lá, que lá é até deselegante uma pessoa perguntar do visto da outra. Tem essa coisa, tipo, essa aura lá, que é, e aqui a gente fala isso tão abertamente. Fui deportada, é. Eu lembro disso até por causa desse assunto também, né? É, cara. porque você acaba ajudando, né? Ah, como é que renda algum visto? Como é que faz isso? Tal, você está com que? Pô, às vezes no primeiro dia, não, mas você tem visto de que mesmo? Pois é. Não é não? Cara, eu acho isso muito legal. E várias outras coisas, né, cara? Tem gente que fala aí, quanto que ganha, você tem a tia rica lá, acho que ela veio aqui também, né? Sim. Ela, pô, fala sobre investimentos na Europa, super legal. Então, assim, cara, ter esse, esse suporte, né? Pô, ter essa estrutura pra você que está chegando na Irlanda, ou que quer vir pra cá, cara, isso é uma coisa, assim, que transforma, transforma. E, e eu posso dizer assim também, estava até comentando com você antes, que os meus pais mudaram pra cá, vieram pra cá no começo desse ano, se mudaram pra cá, e eles sentiram também, assim, abraçados, assim, pela comunidade, entendeu? Todas as oportunidades que eles tiveram de trabalho, de emprego, minha mãe praticamente não fala inglês, e ela trabalha na Victoria's Secret, cara. Lá na Grafton Street. E vieram com mais de 60 também? É, cara, meu pai tem 59, vai fazer 60 já, e minha mãe, putz, agora eu não vou entregar a idade dela. Não, não fala. Mas, tipo, pô, legal, né? Igual o Geraldo e a... Igual o... Cara, que episódio legal, né? Acho que foi o meu favorito aqui, né? É, pô, que legal, né? Vai se mudar assim, e eles estão gostando mesmo, estão curtindo. Estão gostando, estão curtindo, estão desenrolando, voando, e assim, o que está fazendo toda a diferença é justamente essa comunidade brasileira. Então, assim, ele pegou indicação de amigos, foi trabalhar, aonde foi o meu primeiro emprego lá, de floor staff e tal. ele trabalha lá hoje, e... Enfim, toda essa comunidade dessa galera aí se ajudando, faz toda a diferença, cara. Isso é impressionante. Pois é, cara. Eu nunca conversei com uma pessoa que foi deportada e que me falou, né? Que te contou, né? Nunca até hoje. No Brasil você falava assim, ó, aconteceu isso? Não. Ah, cara, depende, viu? Porque aquilo que você falou, tem todo esse lance do estereótipo, e eu não sei contar a história rápida. Sim. Ah, é, até explicar, né? Agora você manda esse podcast aí, para todo mundo te perguntar. Então, aí eu falo, assiste lá que tá explicado. Mas é, eu, eu não sei contar a história rápida. Então, para muita gente eu só falava, ó, a gente voltou, estamos esperando sair a estadania, enfim. Entendi. Para muita gente mesmo, a gente só falava isso mesmo. E, para pessoas mais chegadas e tal, já conhece essa história aí de cabo a rabo. É, mas, o que você acha que você mais aprendeu nessa história aí? Porque, é, não é todo mundo que passa por isso. É, 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 é só isso de, é, que você falou, né? Os aprendizados internos ou, quais, ou teve outros aprendizados práticos também que você aprendeu com isso? Cara, aprendizado prático. É, nunca trabalhe para o governo se o seu visto está vencido. Eu acho que essa é a primeira, a primeira dica aí. Sim. E, cara, eu acho que a experiência mais é pessoal, assim, entendeu? É, é de resiliência, cara, acho que essa que é a palavra, assim, que, que eu, que eu mais aprendi, entendeu? É, e, o que sempre me botava para frente mesmo, assim, é aquele mindset ali, que eu aprendi vendo os vídeos do Marião aí, cara, inclusive o Marião abraço aí, Marião brigou comigo uma vez, cara. Brigou? É. Faz a treta aí, para a gente fazer a porta. O Marião, pô, eu gosto do cara, eu gosto dele. O cara, o cara já foi, já passou por tudo isso, gostei da briga. Não, pô, o Marião foi, quer que eu fale mesmo? Fala, faz a treta aí, fazer a thumb aí. Pô, cara, na verdade, vou contar a minha versão, qualquer dia ele vem aí contar a versão dele também, não tem problema. ele fazia uns stories lá e tal, não sei o que, putz, cara, eu sempre fui muito fanzaço do Marião. E uma vez ele fez uns stories, dizendo que ele estava recebendo umas encomendas, sabe, uma coisa assim do correio e tal. E aí eu vi que o, o, o CEP dele, né, o aircode dele, pô, era igualzinho o meu, só mudava uma letra. Aí eu falei, caramba, velho. Então, para mim era fácil de decorar, já tinha de cabeça, e só mudava uma letra. Aí eu coloquei lá, eu falei, pô, o cara é meu vizinho. Aí eu mandei uma mensagem, para ele, falei, pô, Marião, você é meu vizinho, cara, que da hora, eu vou te mandar um presente aí, né, um, para você fazer um unbox, né. Sim. E aí ele falou, pô, manda mesmo e tal, que da hora, pá, e ficou nisso aí. Aí depois numa live, numa live que ele estava fazendo com uma galera lá, eu entrei na live, e estava participando, comentando e tal, e aí eu fiz um comentário assim, pô, manda lá galera, um presente para o Marião, e botei o, o aircode. E botei o aircode. Mas assim, de verdade, cara, de coração, porque eu achei que ia ser legal, entendeu, a galera interagindo. Porque como eu tinha mandado uma mensagem no privado, para ele, falando, cara, eu vou te mandar um presente e tal, ele falou, não, manda aí. Aí, sei lá, eu achei que estava tudo certo naquilo. E aliás, ele compartilhou isso no stories dele, sei lá, tem quantas pessoas assistindo esses stories aí dele. O Marião é super famoso. Mas foi assim, o David também tem mostrado o aircode. E aí, tipo, na live devia ter, sei lá, 20 pessoas, saca? Então, não sei, se numa live de 20 pessoas ele ficou meio incomodado, mas no story, que um monte de gente vê, não, sacou? Mas tudo bem, eu adoro o Marião ainda, cara, putz, sou o maior fã. Ele já fez vídeo até falando de mim, cara. Que você divulgou o endereço dele. Não, não disse aí, uma vez ele foi lá na padaria que eu trabalhava, e aí falou que foi super bem atendido, que gostou de mim, pô, cara, super legal, não sei o que, também mencionou lá. Aí, tá vendo? É, o Marião, eu gosto dele, cara. Fica bravo comigo não, Fica a lição aí para o Marião não divulgar o endereço dele nos stories. Cara, vacilo. Aí você é a primeira treta que eu vou botar assim dos podcasts. Põe aí a treta do... Mas eu vou dizer, ô Marião, desculpa, cara, devo ter chateado ele também ali, não foi intencional. Eu mandei mensagem para ele. E será que mandaram os presentes para ele? Não sei, cara, depois pergunto para ele. Mas ele ficou bravo, cara, até acabaram a live, ele me mandou mensagem, como é que nós vamos resolver isso aí, vou te cobrar. Ficou bravo mesmo, cara. Eu também ficaria. Não, com razão, depois eu entendi o ponto dele, entendeu? Eu acho que... Claro, Aí, ó, tá vendo? Te botando enquanto tem aparelho. Não, mas eu entendi mesmo, o ponto dele é... Eu que tô batendo no microfone. Sim. E... Desculpa, o ponto dele é... É, eu entendi o ponto dele, acho que ele tem razão, eu pedi desculpa, falei, cara, desculpa aí, não foi maldade não. Será que ele se mudou depois dessa? Não sei, cara. E aqui, é, né, já quieto. Tem mais perguntas aí? O AirCode foi divulgado no primeiro momento, então já foi, já é. É, foi vacilo dele ter tirado uma foto com o AirCode, né? É. Não sei. Que aí, né? Porque foi você, que é tranquilo, podia ser um doido, um maluco que eu ia bater na porta. É, então, acho que esse é o ponto dele mesmo, entendeu? Pô, você bota lá o negócio na live, aí que tem um maluco. Então, eu entendo mesmo, sabe? Eu acho que, depois eu percebi, falei, puta vacilo, velho, nossa. Pelo menos apagaram a live, ninguém viu, ninguém viu. Então, tem muitos comentários aqui, mas eu já li bastante, e não tem perguntas. São mais comentários mesmo. Então, é isso aí, galera. É. Então, é isso, né, velho? Obrigado aí por contar a sua história. Que, assim, eu espero que, aí vai dizer, ah, você tá incentivando, o cara, se ele quiser passar por isso, né, com criança de coma e tudo. deixar um recado pra galera aí também. Sim. Olha, não foi legal, não recomendo, não tô incentivando. De novo, eu vim aqui, contar a minha história. O que aconteceu, como é que foi, não foi fácil, foi difícil. E o meu objetivo principal, é assim, gente, não faça mesmo, entendeu? Não passa por isso. Saiba que isso existe, que isso acontece. Porque tem muita gente, e muita gente mesmo, que fala, ah, não, cara, na Irlanda, eu vou só esperar sair meu passaporte, vou ficar ilegal aqui mesmo, sabe? E saiba que você tá correndo risco, entendeu? Então, acho que esse que é a minha mensagem, entendeu? Cara, se cuida mesmo, entendeu? Não é uma experiência bacana, ainda mais nas condições que eu tava e tal, entendeu? Então, acho que esse que é o principal, ninguém tá incentivando nada, ninguém, e acho que é isso, cara. Mas, você tá, tá certo em vir contar aqui, dar a cara tapa também, porque, eu vou ter que te, alertar aqui, que vai vir algum comentário, alguém, que vai, tipo, encher o saco, entendeu? Ah, sim, mas é isso mesmo, que bom que você tá contando isso aqui, pra que outras pessoas pensem bem, antes de fazer a mesma coisa. Mas é isso, cara, obrigado. Obrigado eu, obrigado, Carol, obrigado também. Você vai querer divulgar seu Instagram? Ah, divulgar, né, vai. É, se quiser entrar aí, eu não posto muita coisa, sabe? Eu, eu não, que nem assim, a maioria acho que da galera que vem aqui, vem compartilhar, empreendimento, ou contar uma história de sucesso, né, uma coisa. Mas é uma história de sucesso. É, uma coisa bonita, né? E eu não, cara, eu vim aqui, é, simplesmente, contribuir com alguma coisa, entendeu? E, e, se quiser seguir lá, o meu Instagram, acho que vai ficar ali, né? É, tá na descrição, eu acho. Eu não posto muita coisa, não. Não segue, não. Não sou blogueiro e tal, mas aí, de repente, você precisar de um contato interno da imigração, né? Pode ser uma boa, né? Mas, beleza, pô, obrigado, valeu. Valeu mesmo. Valeu, obrigado, vou ficar enrolando, não. Valeu, pessoal. Tchau, obrigado aí, galera do chat, valeu. Tchau. 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 Tchau.